Música Quarta-feira, 31 de outubro de 2012, está no ar direto do plenário. Hoje vamos acompanhar ao vivo mais uma sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Carina, esta sessão que fecha os trabalhos do mês de outubro, já na perspectiva, portanto, do retorno na semana que vem do tratamento da ação penal 470, é exatamente marcada pela realização de julgamentos que não tem nada a ver com a ação penal 470 durante o semestre. É, foi dada uma pausa na ação penal 470 em razão do tratamento do ministro Joaquim Barbosa, relator, que deve ser retomado, como você disse, na próxima semana, na quarta-feira, com esse julgamento. Enquanto isso, essa semana, nesta quarta-feira, vários processos estão pautados para julgamento hoje, inclusive um grande destaque que seriam seis embargos de declaração numa ação que tramitou aqui no Supremo Tribunal Federal e teve o julgamento concluído em 2009. Na verdade, trata-se da demarcação como área contínua da Reserva Raposa Serra do Sol. O Supremo decidiu que aquela área dentro da reserva deve ser apenas aproveitada ou deve ser destinada à população indígena daquela reserva e que, portanto, aquelas pessoas que não são índios deveriam se retirar daquelas terras. Só que quando o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o tema e os ministros todos votaram e foi feito o acórdão, publicado o acórdão, esse acórdão acabou gerando algumas omissões ao argumento desses embargantes e algumas contradições. E todos eles são questionados nesses seis embargos de declaração. E nós vamos assistir a partir de agora, Karina, o início da sessão plenária. Já temos imagens, inclusive, dos ministros que, nesse momento, estão entrando. Dentro de instantes, nós teremos a leitura da ata da sessão anterior e o pregão dos processos, do primeiro processo a ser julgado. E, possivelmente, nós teremos exatamente essa questão já em julgamento. Vamos verificar dentro de instantes, pois vamos acompanhar a sessão plenária desta quarta-feira ao vivo, direto do plenário. Por favor, sentemos-nos. O número regimental de ministros presentes à Casa declaro aberta a 32ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no presente ano de 2012. Ainda regimentalmente, concedo a palavra ao senhor secretário Luiz Tomimatsu para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão de 25 de outubro de 2012, presidente do senhor ministro Alves Bito, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgia Santa. Apregoado, ação penal. Ainda a ata, consulto, senhores ministros, se posso declará-la aprovada. Declaro-a aprovada. Aprovada. Senhores ministros, vou começar a sessão, apregoando para julgamento, listas de 9 a 27, fiz o resumo, providenciei a respectiva distribuição. Nesses casos, os recursos extraordinários são intempestivos. É a lista 9 e 27. Os recursos foram protocolados após o transcurso do prazo legal. Por isso que desprovejo os regimentais. É a proclamação do resultado. Lista de número 11. Não foram exauridas as vias recursais ordinárias pelo que incide a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. Desprovejo os agravos. Lista de número 12. Aqui, não foi apresentada a preliminar. Formal e fundamentada de repercussão geral. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário. Desprovejo os regimentais. É também a proclamação do resultado, tanto quanto na lista anterior. Lista de número 13. As razões expendidas no agravo regimental não se voltam contra o fundamento em que se assentou a decisão agravada. Desprovejo os regimentais. É a proclamação do resultado. Lista de número 14. A formação dos agravos regimental não se apresenta com deficiência, faltando cópia de peça obrigatória nos termos do parágrafo 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil. Agravos regimentais desprovidos. É a proclamação do resultado. Lista de número 15. Os agravos regimentais são intempestivos porque protocolados após o transcurso do prazo legal. Não conheço deles, dos regimentais. Decisão unânime. Lista de número 16. Os regimentais foram interpostos por meio de facsímile, mas sem o protocolo das petições originais, que eram de ser apresentadas no prazo determinado pela Lei nº 9.800, de 1999. Eu não estou conhecendo dos regimentais. Lista de número 16. Os agravos regimentais são incabíveis porque se voltam contra a decisão proferida por órgão colegiado, pelo que não conheço dos regimentais. Decisão unânime. Aqui não há vício. Não há qualquer dos vícios relacionados no artigo 535 do CPC no acórdão embargado. Então, pela falta de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, rejeito os embargos declaratórios. Decisão unânime. Lista de número 20. Os agravos nos próprios autos são intempestivos, pelo que os desprovejo. Essa é a 19, presidente. Essa é a número 20. A 19. Ah, eu tenho a 19 aqui. O agravo do artigo 544 do Código de Processo Civil é intempestivo. É, presidente... Agora, há predominância. Se fosse a excelência, sempre vota em sentido contrário. Senhor presidente, a decisão prolatada pelo juiz de admissibilidade é uma decisão que pode ser interlocutória quando admitido o recurso para o Supremo ou terminativa. É verdade. Se se trata de decisão, possuindo pronunciamento, portanto, carga decisória, desafia, a meu ver, embargos declaratórios. A conclusão sobre a extemporaneidade do agravo do instrumento parte da premissa segundo a qual os embargos declaratórios na origem seriam inadmissíveis, inadequados. Peço vênia para divergir. Eu também acompanho, vossa excelência, na divergência. Nós temos sido, no ponto, vencidos. Pois é, mas o colegiado... É. Mas a beleza do colegiado está justamente nisso, na diversidade de enfoques, né? Perfeito. Por isso é que eu mantenho... Nesse contraditório argumentativo, né? Eu mantenho esse convencimento e o exteriorizo, provendo, portanto, os regimentais. Então, regimentais, desprovidos, vencido o ministro Marco Aurélio e com ressalva do meu ponto de vista pessoal. Lista de número 20, agravos nos próprios autos são intempestivos, eu estou desprovendo todos eles. Agravos improvidos é a proclamação do resultado. Neste caso, nestes casos da lista 21, os advogados subscritores do agravo, nos próprios autos, não apresentaram procuração. Eu estou desprovendo os agravos e a proclamação do resultado. Lista de número 22, os advogados subscritores dos agravos regimentais também não exibiram a devida procuração. Nós temos dito que, nesse caso, os recursos se consideram inexistentes. Eu não estou conhecendo dos regimentais. Decisão unânime. Lista de número 23, os embargos declaratórios são prematuros. Não houve ratificação. É o dilema de sempre. O brasileiro costuma deixar tudo para a última hora. E aí se aguarda, quanto à interposição dos declaratórios, a intimação ficta. Mas é possível tomar-se conhecimento da decisão a ser embargada, até mesmo no balcão da secretaria. E interpôs-se o recurso antes da intimação ficta. Por isso é que eu peço, Vênia, para divergir e entender que os embargos interpostos antes da publicação do acordo, não são intempestivos. Eu vejo os regimentais. Embargos não conhecidos. É conhecer, né? É conhecer. Conheço os embargos. É vencido o ministro Marco Aurélio. Eu também me adiro à manifestação do Sr. Excelente, o ministro Marco Aurélio. Eu já tinha me pronunciado nesse sentido em outros processos, também juntamente com o ministro César Peluso. Me parece que aqui, até por um fundamento de fungibilidade, se isso já está no processo, por que não aproveitar? Me parece que deveríamos encaminhar nesse sentido. Eu prefiro, então, cancelar o pregão, porque eu me recordo que a ministra Rosa Weber também faz ressalvas, o ministro Luiz Fux também. Eu vou cancelar do pregão. Senão, daqui a pouco, maior número existe. Exatamente, de ressalvas. O princípio democrático da majoritariedade fica irremediavelmente sacrificado. Lista de número 24, o protocolo do recurso extraordinário se apresenta ilegível. Aqui, impede a verificação da tempestividade ou não do manejo do recurso. Presidente, nesse caso, eu distingo sempre. Se se faz em jogo, no agravo do instrumento, a oportunidade ou não do extraordinário, é indispensável que o agravante demonstre a tempestividade. Mas se o recurso na origem foi trancado por fundamento diverso, a meu ver, essa peça não é essencial. Quanto à demonstração da oportuna interposição, não é essencial ao conhecimento da controvérsia. Tanto assim, que na versão primitiva, quando ainda havia o denominado agravo instrumento, formação de instrumento, o Código de Processo Civil previa que, estando nos autos do agravo, as peças indispensáveis ao julgamento extraordinário, o órgão deveria ser admitido extraordinário, mediante o provimento do agravo, deveria julgar de imediato. Não estando, requisitaria o processo dito principal. Por isso é que eu peço o VN aqui, para entender que, no caso, não houve deficiência na formação do instrumento, no que a cópia apresentada teria o carimbo do protocolo, um tanto quanto ilegível, quanto ao extraordinário, a interposição do extraordinário. Agravo desprovidos, vencido, Sua Excelência, o Ministro Marco Aurélio. Aqui, lista 25, os recursos extraordinários são prematuros, não houve ratificação. É a mesma argumentação. Nesse caso, eu cancelei o pregão, não foi do anterior? Então, cancela o pregão disso também. Isso. Neste, do número 26, não consta dos autos de procuração, outorgado ao advogado, subscritor do recurso extraordinário. Pelo que o recurso se considera inexistente, desprovejo o regimental. Lista Rosa Weber, lista número 1, de V. Exª. E concedo a palavra para o voto de V. Exª. Sr. Presidente, Srs. Ministros, trata-se daquela hipótese bastante conhecida de mandado de injunção pela mora legislativa. Quanto ao regramento do artigo 40, parágrafo 4 da Constituição da República, houve o deferimento da ordem, nos termos da jurisprudência assente da Corte, e com o manejo subsequente de agravos regimentais. Lista 1, são 21 processos, Sr. Presidente. 21 processos. E na lista 2, com os mesmos termos, temos mais 5 processos. Lista 2, sobre a relatoria de V. Exª, que também apregou. Eu proponho o conhecimento e o não provimento de todos esses agravos regimentais, integrantes da lista. V. Exª conhece e não provê. Agora eu tenho que assentar o impedimento do ministro Dias Toffoli na lista 1, nos mandados de injunção 1.039, 1.118, 1.229, 1.250, 1.264, 1.458, 1.516, 1.622, 1.645 e 1.680, na lista 1. Na lista 2, o impedimento do exª e o ministro Dias Toffoli se dá nos mandados de injunção 1.170, 1.1277, 1.1479, 1.1489, 1.1693. A oportunidade de manifestar é quanto à necessidade de que nós adotemos um outro encaminhamento, porque estamos fazendo justiça às partes, quando o que se reclama é uma disciplina normativa. Eu fico a imaginar se em cada caso nós tivermos a propósito de mandar de injunção, nós ficarmos emitindo esse juízo concreto, que a rigor não é sequer um juízo concreto. Manda apenas que se faça a aferição, segundo os termos da legislação previdenciária. Então, me parece que nós temos que encontrar um outro encaminhamento para esses mandados de injunção, porque também esse procedimento será aplicável a outras matérias. Imagine que amanhã se trate de adicional de insalubridade, adicional de aviso prévio, ou seja lá o que for, e o tribunal tenha que responder a milhões de casos, quando, de fato, o que se reclama é uma legislação que viabilize esse direito. Embora a nossa decisão seja temporária para aguardar-se a manifestação do Congresso, talvez seja o caso de nós pensarmos num verbete vinculante para estimular a resistência. por parte da União, por parte dos Estados. Só no caso, neste caso aqui da ministra Rosa Weber, nós temos aí, só na lista número 21, imagina quanto nós temos nos gabinetes para dizer que falta uma norma que discipline a matéria e que se aplique, por analogia, da 8.213. Ministro Gilmar, eu lembrei, quando da confecção dessas listas, a manifestação de V. Exª, numa oportunidade anterior, no sentido de uma reflexão do tribunal para que nós avançássemos. Mas como são esses processos que estão lá, ainda da ministra Ellen como relatora, eu achei importante apresentar a aposentada a aposentada do ministro Gilmar Mendes, assim como a aposentada do ministro de resistência do Estado, nem precato a súmula. Talvez ele tenha até uma súmula com esse caráter aprovisório, para que não tenhamos que nos defasar sobre esse tema. E a proclamação do resultado. Ministro Dias Toffoli, Sra. Exª, relator do agrave regimental no ABS Corpo 113, 204, Distrito Federal, tem como agravante Iolanda Medeiro da Silva e como agravada a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Sr. Presidente, eu neguei segmento à impetração, não é cabível a BES Corpos originário para o pleno, contra ato de seus ministros ou de outro órgão fracionário da Corte. E contra essa decisão, por intermédio de petição, interpôs a defesa tempestiva agravo regimental, insistindo na tese de que configura constrangimento flagrante a decisão proferida pela segunda turma, ordenando a baixa dos autos do agravo de instrumento e a execução da decisão condenatória a lançar em seu favor antes do respectivo trânsito em julgado. O Ministério Público opinou pelo não provimento. Sr. Presidente, eu estou mantendo a decisão por mim proferida na linha da jurisprudência e estou negando o provimento ao agravo regimental. Sr. Presidente, eu não posso dar duas medidas. Proceder de uma forma no gabinete, proceder de uma forma quando atuo no campo monocrático, no campo individual, e de outra no colegiado. Em primeiro lugar, assento que essa ação nobre é da competência do colegiado, que não cabe acionar o 557 do Código de Processo Civil, não cabe acionar o 21 do Regimento Interno e liquidá-la individualmente. Em segundo lugar, para que o habeas corpus se mostre adequado, e não desconheço que as turmas são o tribunal dividido, fracionado, para que se mostre adequada a impetração, basta que se articule, se articule, procedência ou improcedência, diz respeito ao mérito, se articule uma ilegalidade a alcançar a liberdade de ir e vir do cidadão e se tenha acima do órgão que praticou essa alegada ilegalidade, um outro para apreciar o acerto ou desacerto do que decidido. Iniludivelmente, nós temos, em relação aos integrantes do Supremo, nós temos, em relação às turmas do Supremo, acima desses órgãos o plenário. Por isso, eu peço venha ao relator para prover o agravo. Agravo a que se nega provimento nos termos do voto do relator, vencido, sua excelência, o ministro Marco Aurelio. Senhores ministros, com o devido coro, eu vou fazer o pregão de um adim 3059, me parece que ela é muito breve, não haverá sustentação oral, sobre o tema do software livre. Trata-se da ação direta 3059, Rio Grande do Sul, requerente ao Democratas, interessada ao governador do Estado do Rio Grande do Sul, também interessada à Assembleia Legislativa, à Micus, à Missicúria, mas não haverá sustentação oral nesta oportunidade. Trata-se de ação direta, proposta pelo Democratas, contra a Lei nº 11.871, de 19 de dezembro de 2002, lá do Estado do Rio Grande do Sul. O requerente diz, argui, que a referida lei contraria o inciso 22, o artigo 27, do artigo 22 da Constituição Federal. Isto por veicular a lei sur-rio-grandense, norma geral de licitação e contratação, de modo a invadir competência legislativa, que a Constituição Federal conferiu com privatividade a União. A lei também diz respeito ao princípio constitucional da impessoalidade, capte do inciso 21, capte e inciso 21, ambos do artigo 37 da Lei Magna. A lei gaúcha incidiu, é o que se alega, em indivídua preferência para fornecedores da administração pública. Ademais, a lei, agora posta em cheque, teria violado os princípios da economicidade e da eficiência administrativa. Por fim, alega-se violação ao princípio da separação dos poderes, porque a matéria regulada na lei teria que figurar, teria que partir de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. O Supremo Tribunal Federal, em 15 de abril de 2004, deferiu a cautelar para suspender a eficácia da lei. Eu fui o relator, votei pelo deferimento da liminar e, em caráter prefacial, invoquei invasão da competência da União para produzir normas gerais em tema de licitação, violação ao princípio da separação dos poderes e entendia a época que a lei restringia o âmbito de competição dos interessados em contratar com o poder público. Tanto a AGU quanto a PGR opinaram pela improcedência da ação. É o relatório. Eu vou fazer o meu voto por modo muito sucinto, lendo tão somente a emenda do acordo e fico à disposição dos senhores ministros para esclarecimentos. emenda ação direta de inconstitucionalidade, lei 11.871 de 2002 do Estado do Rio Grande do Sul, que dispõe sob o uso preferencial de programas abertos, softwares livres, nos sistemas e equipamentos de informática dos órgãos e entidades da administração pública estadual. Improcedência da ação, é como estou me pronunciando. A lei 11.871 do Estado do Rio Grande do Sul, não se contrapõe à linha B do inciso segundo do parágrafo primeiro do artigo 61 da Constituição Federal. A iniciativa que tal norma constitucional reserva ao Presidente da República se explica pelo fato de se tratar de matéria distrita aos territórios federais, unidades de descentralização territorial administrativa exclusivamente da União. Regra inaplicável aos Estados-membros, portanto, com suposto fundamento no princípio da simetria. sigo o precedente a de 2599, medida cautelada, e sua excelência relator ministro Moreira Alves. A lei oura impugnada cuida de licitação no âmbito da administração pública estadual e não de matéria orçamentária, menos ainda de organização administrativa. Número 2. Embora topograficamente inserida no artigo 22 da Constituição Federal, a competência da União para legislar sobre licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, essa competência se limita à edição de normas gerais, inciso 27, assim como sucede com todas as matérias referidas no artigo 24 da mesma Constituição Republicana. Já a competência igualmente primária que assiste aos Estados e ao Distrito Federal em matéria de licitação é de natureza suplementar lei estadual a de número 11.871.2002 sul-riograndense que apenas reforça ou complementa a legislação nacional pré-existente sem contrariá-la ao estabelecer preferência pela aquisição de softwares livres. Número 3. A diferença entre software que é programa livre e software proprietário não está em nenhuma qualidade intrínseca de qualquer das duas tipologias de programas informáticos, mas em aspectos relacionados com a licença de uso. O software é livre se o titular do respectivo direito autoral repassa ao usuário o código fonte do programa permitindo o seu mais desembaraçado conhecimento, alteração, cessão e distribuição. Número 4. A lei em causa não ofende os princípios constitucionais da igualdade e da impessoalidade nem desequilíbrio do processo licitatório. Todos os que hajam desenvolvido um software e que tenham interesse em contratar com a administração pública podem concorrer em igualdade de condições, sem que a preferência por um programa livre constitua obstáculo. Basta, para tanto, que disponibilizem o código-fonte do software. Lei gaúcha que, por instituir uma política de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico regional, em si, segundo o artigo terceiro e artigo 219 ambos da Constituição Federal, no mercado concentracionário de poder em poucas empresas estrangeiras, acaba por abrir com mais generosidade o leque de opções à administração pública brasileira e, assim, ampliar o próprio âmbito dos competidores. Número 5. Inexistência de cesseamento à liberdade do administrador para adotar, no caso concreto, a solução que mais favoreça o interesse público. Artigo 3º da Lei nº 11.871. A preferência legal pelo software livre apenas exige da administração pública um reforço de motivação para a escolha contrária, qual seja, a opção por um software do tipo proprietário. Isto em reverência a um interesse maior, aferível ou abstratamente. Que interesse? do desenvolvimento tecnológico nacional, com reflexo na preservação de dados, que não raro, dados que consultam a própria segurança do país. Número 6, já estou terminando, a Lei em Causa não desrespeita os princípios constitucionais da economicidade e da eficiência. estas são aferidas à economicidade e eficiência não somente pelo custo do produto ou serviço, como também pela segurança dos dados públicos inseridos nos sistemas informatizados e pela aquisição imaterial do conhecimento tecnológico. Lei estadual que, embora estabeleça preferência por softwares livres, não fecha totalmente as portas da administração para a contratação de programas de computador com restrições proprietárias. Artigo 3º da lei. Finalmente, respeito ao direito fundamental de que trata o artigo 27 do artigo 5º da Constituição Federal. Os criadores de programas informáticos, softwares, não têm nenhuma obrigação em compartilhar o uso dos seus inventos ou criação. Por outro lado, a administração pública dispõe do poder de ditar as características do produto ou do serviço de que necessita, não estando compelida a aceitar qualquer condição unilateralmente imposta pelos detentores de direitos autorais na matéria. Eu estou julgando improcedente a ação direta na linha do Ministério Público, na linha da advocacia da União e caçando a medida cautelar. Sr. Presidente, eu não sei se haverá debate, mas eu queria externar meu ponto de vista com relação a esse assunto. ministro Fernando, a senhora me permite, eu também trouxe aqui um debate acerca do tema, mas como não há advogados presentes para sustentação nesse processo, e há vários advogados para sustentação no processo subsequente em termos de metodologia, eu pediria vista antecipada para dar em si a chamada do processo seguinte. Pois não, está bem. Então, após o voto do relator, julgando improcedente a ação direta e caçando a medida cautelar, pediu vista antecipada, sua excelência, o ministro Luiz Fux. para julgamento conjunto, apregou as ações diretas de inconstitucionalidade 3357 e 3397. A primeira, procede do Rio Grande do Sul, tem como relator o ministro Ayres Brito, como requerente a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria. Interessado o governador do Estado do Rio Grande do Sul, interessada a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a Missicúrie, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, Instituto Brasileiro de Crisotila, Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibra ou Cimento, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANPT. E a ação direta, conforme antecipei, de inconstitucionalidade 3937, procede de São Paulo, tem como relator sua excelência o ministro Marco Aurélio, requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, interessados governador do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a Missicúrie, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibra ou Cimento, Instituto Brasileiro de Crisotila, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos de Minas Sul, Goiás e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ministro Marco Aurélio, eu farei o meu relatório, em seguida passo a palavra à Vossa Excelência para o relatório de Vossa Excelência. A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria propõe a presente ação a fim de ver declarada a inconstitucionalidade da Lei 11.643, de 21 de junho de 2001, do Estado do Rio Grande do Sul. O texto normativo sob censura já é conhecido e eu estou distribuindo com Vossas Excelências. Entende a altura que, ao proibir no Estado do Rio Grande do Sul a produção e o comércio de produto à base de amianto, a lei em causa violou o princípio da livre iniciativa, princípio constante do parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. Aduz que a União, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei nº 9055, de 1º de junho de 1955, cuja emenda também é conhecida. Conclui assim que a norma geral de disciplina da produção e do consumo de amianto no Brasil, cabendo aos Estados-membros, tão somente à edição de regras supletivas à luz do que dispõem os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 24 da nossa lei fundamental. O esquadro fático-jurídico em que se insere a presente causa me permite averbar que as folhas 55 eu imprimi à causa o rito do artigo 12 da Lei nº 9868, razão porque solicitei informações ao presidente da Assembleia Legislativa Sul Rio Grandense e ao governador daquele Estado. Além disso, determinei o encaminhamento dos autos ao advogado-geral da União e, subsequentemente, ao procurador-geral da República. A título de informações, os requeridos pugnaram pela improcedência improcedência do pedido produzido na presente ação, do pedido feito na presente ação direta, a falta de antinomia entre o diploma legal posto em causa e a magna carta federal. Em sentido oposto, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República manifestaram-se pela declaração de invalidade de invalidade constitucional da Lei Gaúcha 11.643 de 21 de junho de 2001. É o relatório. Vossa Excelência, Ministro. Presidente, devo confessar que Vossa Excelência tem um poder de síntese maior do que o meu. De jeito nenhum. Na ADIM, sob a minha relatoria, fiz um relatório circunstanciado que distribuía aos colegas e que também está à disposição dos interessados, de 39 folhas. Não assusto os colegas nem os assistentes. Não lerei esse relatório e busquei resumi-lo e mesmo assim tive que chegar às oito folhas. Também, a ADIM, sob a minha relatoria, ela foi formalizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria CNTI, arguindo a inconstitucionalidade da Lei 12.684 de 2007 do Estado de São Paulo, que proíbe o uso no Estado de São Paulo de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou outros minerais que acidentalmente tenham fibras de amianto na sua composição. aí, a severa legitimidade, penso que é tranquila, legitimidade, ultrapasso essa parte, sustenta o equívoco da Lei Paulista, cuja finalidade seria proteger a população e os trabalhadores de danos à saúde causados em virtude da exposição ao amianto. Menciono os índices suportáveis de tolerância humana, um dos produtos químicos proibidos pela Lei Paulista, o asbesto branco ou crisotila, permitido no país diferenciando do amianto agressivo à saúde de composição diversa, denominado anfibólico ou amianto marrom ou azul. Alega a desproporção da norma impugnada considerada ausência de risco do bem supostamente protegido, ou seja, a saúde e a latente redução da atividade econômica no segmento com baixa nos índices de emprego no setor produtivo. No mérito, aduz que a norma atacada ao proibir a utilização em todo o Estado de São Paulo do amianto da espécie crisotila, produto isento do ponto de vista científico de comprovada causa de males à saúde humana, afronta os princípios da reserva legal proporcional e da livre iniciativa previstos nos incisos 2 e 54 do artigo 5º e no parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal, ante a inexistência de risco a qualquer bem jurídico a justificar o óbice ao uso do produto no mercado. Aponta vícios de inconstitucionalidade formal inicialmente por usurpação de competências de legislar da União conferidas pela Carta Federal de modo privativo inciso 1 11 e 12 do artigo 22 e geral parágrafo 1º inciso 5 6 e 12 do artigo 24 ambas já exercidas na edição da Lei Federal 9.055 de 95 que disciplina a extração industrialização utilização comercialização e transporte do asbestoamento e dos produtos que o contenham bem como as fibras naturais e artificiais de qualquer origem utilizadas para o mesmo fim afirma não mais caber ao Estado membro vedar o uso do produto valendo-se do exercício da competência residual versada nos parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 24 da Carta de 1988 havendo no caso afronta ao princípio federativo e ao Estado democrático direito artigo 1º inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 60 do diploma maior argoi vício de iniciativa do projeto de lei pois originário da Assembleia Legislativa impõe condições de procedibilidade a órgãos do governo do Estado usurpando assim a competência privativa do chefe do Poder Executivo na iniciativa da matéria conforme preceitou o artigo 84 inciso 2 e 4 alineada à Carta da República diz da afronta autoridade do Supremo em virtude da repetição do conteúdo de lei paulista anterior declarado inconstitucional na ação direta de inconstitucionalidade 2656 de São Paulo relator ministro Maurício Correia acordo publicado do DJ de 1º de agosto 2003 evoca como precedentes os acordos atinentes às ações diretas de inconstitucionalidade 2396 Mato Grosso do Sul relator a ministra Helen Grace e digo aqui onde foi publicado e também 3035 Paraná relator ministro Gilmar Mendes veiculado no diário de 14 de outubro 2005 entre outros buscou a concessão de medida cauteladora e juntou os documentos de folha 38 a 83 acionei a folha 86 o artigo 12 da lei 9868 99 requisitando informações reconsiderei o despacho as folhas 94 e 95 para o exame do pedido de eliminar o requerimento da interessada mencionando o parágrafo terceiro do artigo 10 da lei de regência o plenário começou a apreciar o pleito cautelar na sessão de 29 de agosto 2007 ocasião em que assentei a suspensão da norma impugnada no que fui acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski e Carmen Lúcia o ministro Eros Grau votou em sentido contrário em seguida pediu vista o ministro Joaquim Barbosa com a suspensão do julgamento vieram ao processo as informações A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aponta a falta de pertinência temática no mérito a 2 inexistir ofensa à decisão proferida na ação direta 2656 que implicou a proclamação de constitucionalidade da lei 10.813 2001 do mesmo Estado segundo articula essa lei banira a importação o beneficiamento a comercialização e a fabricação de produtos ou materiais contendo amianto no âmbito estadual ao passo que a lei 12.684 2007 proíbe apenas o adverbo aqui talvez esteja mal colocado o uso do material ou apenas argumenta se o artigo segundo da lei 9.055 95 incompatível com as regras previstas nos artigos primeiro inciso 3 a 170 cabeça e 196 da carta federal a lei federal estaria conflitante com a carta assevera que a inconstitucionalidade material da legislação federal autoriza o estado a legislar plenamente sobre a matéria presente parágrafo 3 do artigo 24 do diploma maior sustenta ao fim a ausência de vício de iniciativa por quanto a lei sancionada pelo chefe do poder ou foi sancionada pelo chefe do poder executivo o estado o estado de são paulo argüe a falta também de pertinência temática no mérito alude a convenção 162 da organização internacional do trabalho ratificada pelo brasil que teria reconhecido a nocividade de todas as espécies de amianto e determinado banimento do uso do referido produto quando não mais necessário o desenvolvimento das atividades econômicas consoante a 2 o conteúdo do tratado não pode ser considerado meramente programático explicita que ao tempo da edição da lei 9.055 95 ainda se desconheciam os sucedâneos do amianto diz da existência de substitutos inofensivos à saúde pública razão pela qual a permissão contida na lei 9.055 95 não poderia mais subsistir argumenta que o conselho nacional do meio ambiente por intermédio da moção número 30 teria sugerido o banimento do amianto o que também fizeram a agência nacional de vigilância sanitária e a organização mundial de saúde discorre sobre as diversas tentativas de concretizar tal objetivo mediante leis estaduais consoante afirma a lei estadual não implica invasão da competência da união para edição de normas gerais nem ofensa aos princípios da igualdade e liberdade iniciativa em razão da demora presidente no retorno do processo para a conclusão do julgamento alusivo a medida cauteladora em virtude do congestionamento da pauta do plenário imaginava que o congestionamento fosse apenas do trânsito de São Paulo implementei implementei por ato individual a suspensão da eficácia da legislação paulista impugnada folha 838 a 840 finalmente na sessão de 4 de junho de 2008 o colegiado concluiu a apreciação do pedido liminar no sentido de não referendar vejo que cláudiquei a decisão por mim formalizada em outubro de 2011 o ministério público federal manifestou-se pela improcedência do pedido com a decisão de folhas 2300 e 2301 determinei a realização de audiência pública consoante requerimento formalizado pela parte autora e pelo Instituto Brasileiro do Crisotila presente a natureza científica da controvérsia o objetivo da audiência foi assim definido analisar do ponto de vista científico a possibilidade de uso seguro do amianto da espécie Crisotila e os riscos à saúde pública que o referido material pode trazer bem como verificar se as fibras alternativas ao amianto Crisotila são viáveis à substituição do mencionado material considerados igualmente os eventuais prejuízos à rigidez física e mental da coletividade por fim por fim deverão os especialistas disse apontar os impactos econômicos decorrentes de ambas as opções cada expositor delimitei racionalizando os trabalhos terá o tempo de 20 minutos permitido a apresentação de memoriais a audiência pública foi dividida presidente contei com a colaboração dos ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski para presidir as sessões ante necessidade de ausentar-me momentaneamente a audiência pública foi dividida em duas etapas uma realizada em 24 de agosto de 2012 e outra no dia 31 subsequente os primeiros cinco palestrantes foram indicados pela União inicialmente falaram o doutor Guilherme Franco Neto Ministério da Saúde a doutora Sérgia de Souza Oliveira Ministério do Meio Ambiente Antônio José Juliane Ministério de Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior o doutor Cláudio Scria Ministério de Minas Energia e o senhor Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira coordenador geral de monitoramento de benefícios por incapacidade do Ministério da Previdência Social os expositores forneceram enfoques variados que abordaram os custos sociais os riscos à saúde os benefícios econômicos e os prognósticos resultantes do banimento caso venha a ocorrer ficou evidente uma curiosidade a inexistência de uniformidade no âmbito do governo federal quanto a política pública a ser adotada a respeito da exploração do mineral na sequência foram ouvidas as doutoras Rubia Cuno gerente da divisão de toxicologia e microbiologia ambiental da companhia de saneamento básico do estado de São Paulo e Simone Alves dos Santos coordenadora estadual da saúde do trabalhador diretora técnica da divisão de vigilância sanitária ambas representando o estado de São Paulo que versaram a questão alusiva aos rejeitos do amianto após Eduardo Azeredo Costa presidente da fundação Jorge Duprá Figueiredo de segurança e medicina do trabalho entidade vinculada ao ministério do trabalho o doutor Eduardo Algrante chefe do serviço de medicina e pesquisador e médico da mesma fundação e o doutor hermano Albuquerque de Castro pesquisador da fundação Oswaldo Cruz pronunciaram-se pelo banimento do amianto em razão dos riscos causados à saúde em nome da Associação Nacional de Medicina do Trabalho expôs o doutor René Mendes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela Assembleia falou o doutor Biraté de Paula Santos e da Associação Brasileira de Expostos ao Amianto palestrou o doutor Marcos Sabino todos os médicos que postularam também o banimento do amianto os doutores Mário Terra Filho e Erickson Bagati indicados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e pelo Instituto Brasileiro de Cruz Altila e a balança da vida tem dois pratos explicitaram detalhes do projeto Asbesta Ambiental pesquisa voltada à verificação do impacto do amianto em ambientes ocupacionais e urbanos também representando as referidas entidades a doutora Irene Ferreira de Souza Duarte Saad engenheira química higienista ocupacional defendeu a importância da regulamentação ficando em posição intermediária entre o banimento total e a situação atual lembrando portanto os antigos filósofos materialistas gregos segundo os quais a virtude está no meio termo o doutor Cláudio Coens presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção disse dos impactos econômicos alusivos aos comerciantes de materiais de construção caso seja assentado a proibição posicionou-se pelo uso controlado encerrado a sessão o curso da audiência foi retomado na manhã de 31 de agosto os trabalhos iniciaram com a explanação da doutora Rosemary Ishi Sane Zamataro química e pós-graduada em higiene do trabalho e em atribuições tecnológicas que abordou medições realizadas pela empresa Proje Control Falaram após o doutor Jefferson Benedito Pires de Freitas médico pneumologista e do trabalho indicado pelo deputado estadual Beto Trícoli que teve a iniciativa da lei no estado de São Paulo e o doutor Ziner Randar médico pós-graduado em saúde pública especialista em medicina de trabalho que representou a organização internacional trabalho faço as referências presidente em pleito judiciário de gratidão a colaboração desses cientistas desses técnicos e também para revelar o interesse despertado por uma audiência pública realizada pelo Supremo ambos defenderam a constitucionalidade da lei estadual impugnada ante razões de saúde pública o doutor Milton do nascimento médico especialista em saúde pública em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores na indústria do Instituto Brasileiro do Crisotila revelou opinião diversa o senhor Doracy Magion ex-empregado da empresa Eternite S.A. indicado pela Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto depois sobre as condições de trabalho na indústria do amianto o diretor presidente do Sindicato dos Trabalhadores na indústria da extração de minerais não metálicos de Minasul Goiás Adelman Araújo Filho falou em defesa dos trabalhadores da mencionada indústria postulando o detalhe o uso controlado para analisar os impactos econômicos da substituição do asbesto manifestaram-se a doutora Ana Lúcia Gonçalves da Silva e o doutor Luiz Gonzaga de Melo Beluso ambos professores de economia da Unicamp o doutor Vanderlei Dior representando o Instituto Brasil de Crisotila e doutor em engenharia civil discorreu sobre os desafios técnicos do uso de novos materiais no setor de fibro-cimento o último quarto da audiência foi designado para oitiva de especialistas estrangeiros pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria falaram os doutores David Bestine PhD em Medicina e Tocicologia Ambiental pelo Instituto de Medicina Ambiental da Universidade de Nova Iorque Jacques Danigan PhD em Biologia e professor assistente do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Shebro Kowalewski médico PhD em Saúde Ocupacional e líder do Instituto de Pesquisa em Saúde Ocupacional da Academia Russa de Ciências Médicas com tradução simultânea anti-russo língua não dominada por muitos e Thomas Hesterberg mestre em Biologia e doutor em Tocicologia indicado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria todos apontaram a possibilidade de realizar o uso controlado do amianto em nome da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto os professores Berri Kasselman doutor em Ciências da Saúde Arthur Frank professor patologista e pesquisador dos efeitos cancerígenos do crisotila e Benedetto Terracini epidemiologista italiana e professor emérito aposentado da Universidade Turi opinaram pelo banimento do mineral auditora fiscal do trabalho Fernanda Gianazzi indicada pela Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto descreveu a experiência da fiscalização das indústrias do setor por fim foi ouvido o senhor Adilson Conceição Santana presidente da Federação Internacional dos Trabalhadores do Amianto Crisotila que prestou depoimento como funcionário da indústria do amianto o advogado geral da União atuando como como que é a Constituição pelo menos como verdadeiro curador da lei postula o reconhecimento da inconstitucionalidade formal da lei 12.684 2007 não é ironia entende haver o Estado excedido os limites da suplimação aqui é apenas constatação do conflito entre a lei básica da República e postura que vem sendo adotada pelo advogado geral da União substituindo sob a minha ótica eu sei que há divergência no plenário substituindo-se ao Ministério Público Federal como se fosse simplesmente um parecerista e não curador da lei mas vamos adiante entende haver o Estado excedido os limites da suplementação da norma federal incorrendo assim em violação ao disposto no artigo 24 inciso 5 6 e 12 e parágrafo primeiro e parágrafo terceiro da Carta Federal alude a divergência de enfoques no tocante ao banimento doamento consoante verificado em audiência pública razão pela qual a matéria deve continuar a ser regida por lei federal menciona a existência de diversos projetos de lei que versam o banimento do uso do asbesto todos ainda em tramitação evoca o acordo relativo a ação direta de inconstitucionalidade 3.916 relatada pelo ministro Eros Grau foram admitidos na qualidade terceiros associação brasileira dos expostos exaulamento abreia associação brasileira das indústrias distribuidor de produtos de fibroso cimento abifibro o instituto brasileiro de crisotila o sindicato dos trabalhadores na indústria de extração de minerais não metálicos de minassu goiás a ordem dos advogados do brasil e associação dos procuradores de trabalho é o relatório Obrigado a vossa excelência pela requerente relatório resumido mas muito bem feito pela requerente confederação nacional dos trabalhadores na indústria falará o doutor Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira Sra. Presidente Sra. Ministra Sra. Ministra Doutor Procurador Geral em exercício Sra. Presidente temos na mesa do Supremo Tribunal Federal para julgamento duas adins sobre leis estaduais uma lei do Rio Grande do Sul e uma lei de São Paulo havia na pauta de hoje também a previsão de julgamento da adin 4066 que trata da lei federal e na qual se impugna diretamente o texto da lei federal sob a alegação de que seria inconstitucional aquela lei em razão de que não teria proibido uma espécie de amianto a expectativa era de que todas fossem julgadas mas como parece que por problema de coro não é possível julgar de 4066 vamos então às radinhas estaduais sobre o amianto o que nós temos a dizer inicialmente em termos normativos ocorre o seguinte no Brasil existe uma lei federal a lei 9055 de 1995 que proibiu todos os tipos de amianto à exceção do amianto da espécie crisotila essa lei então disse no seu artigo segundo que o amianto crisotila poderia ser utilizado respeitando diversas condições que são expostas nos artigos subsequentes terceiro quarto então é uma lei pequena tem 12 ou 13 artigos cheia de condições para a exploração do amianto do tipo crisotila que é considerado mundialmente muito menos ofensivo do que o amianto do tipo anfibólio ou anfibólico muito bem então temos lei federal sobre a matéria lei federal editada com base no artigo 24 da constituição da competência concorrente que é de legislar sobre produção e consumo proteção e defesa da saúde conservação da natureza defesa dos recursos naturais e proteção do meio ambiente não há dúvida de que a legislação aqui é concorrente e é claro sem querer ensinar o óbvio a tão doutas figuras do mundo jurídico na competência concorrente a competência estadual é meramente suplementar subletiva ou seja a lei estadual não pode contrariar a lei federal se contrariar diretamente então a competência passa a ser se se admitir esse tipo de lei passa a ser estadual e não é federal bem o que acontece no caso como disse a lei federal permite o uso de uma espécie de amianto sob severas condições de fiscalização e de cuidados para o trabalhador e para as pessoas de modo geral a lei estadual do Rio Grande do Sul e a lei estadual de São Paulo proíbem a utilização do amianto ou seja conheço até a posição doutrinária do eminente ministro Ricardo Lewandowski no sentido de que é possível a legislação estadual eventualmente ser mais rigorosa do que a legislação federal a respeito de alguma matéria é evidente que no campo da legislação suplementar é possível que o estado edite uma lei atendendo as circunstâncias daquele estado criando por exemplo uma reserva em algum lugar mas aqui no caso não foi isso que aconteceu que aconteceu no caso simplesmente a lei federal diz que pode e a lei estadual diz que não pode quer dizer a lei estadual aqui afronta diretamente a lei federal diretamente a lei federal e eu principio também senhor presidente dizendo que existe repetindo que existe proposta perante o Supremo Tribunal uma DIN contra a lei federal 955 então a meu ver com a devida vênia seria impróprio no âmbito de um ADIM julgando matéria de lei estadual apreciar-se incidentalmente eventualmente a constitucionalidade da lei federal onde existe aqui no Supremo Tribunal Federal quando existe aqui no Supremo Tribunal Federal um ADIM para isso foi instruído para isso as partes se manifestaram os amitcuri então haveria esse primeiro problema seria na verdade um desvirtuamento do exame da ADIM de lei estadual muito bem quando do julgamento da liminar no plenário da ADIM de relatoria do eminente ministro Marco Aurélio em que não foi concedido a liminar não foi referendado a liminar afirmou-se em alguns votos que a convenção 162 da OIT preconizaria o banimento do amianto e assim a legislação estadual que proíbe o uso do amianto estaria mais de acordo com a convenção 162 do que a própria lei federal isso seria uma justificativa para que prevalecesse então a lei estadual mesmo assim com a devida vênia me parece com todo respeito que seria estranho que o estado de São Paulo por exemplo proibisse o amianto e o estado de Minas Gerais seu vizinho permitisse que o estado do Rio de Janeiro proibisse o estado do Espírito Santo permitisse quer dizer está evidente que se trata de um assunto que tem que ser tratado com certa uniformidade claro podendo atender as peculiaridades mas não dessa forma tão radicalmente contraditória que pode chegar a tanto se se permitir que os estados legisem livremente pois bem mas com a devida vênia a convenção 162 da OIT não impôs o banimento do amianto não impôs de maneira alguma o banimento do amianto o que a convenção 162 disse foi o seguinte os países signatários que quiserem que puderem banir o amianto podem fazê-lo agora aqueles que quiserem continuar produzindo devem tomar cuidados esses e aqueles para que a saúde seja preservada isso é muito evidente na convenção 162 muito evidente tanto que a maioria dos dispositivos dessa convenção estabelece exatamente condições para o uso controlado ora se a convenção tivesse por escopo banir o amianto para que ela teria vários artigos dispondo como deve ser o uso controlado do amianto não faz o menor sentido com a devida vênia o artigo primeiro por exemplo da convenção diz o seguinte a presente convenção se aplica a todas as atividades que implicam a exposição de trabalhadores ao amianto durante o desempenho de sua tarefa admitido que eles serão expostos porque não será banido o artigo terceiro a legislação nacional deve prescrever as medidas a serem tomadas para prevenir e controlar os riscos para a saúde oriundos da exposição ao amianto bem como para proteger os trabalhadores contra tais riscos ora ou eu não estou entendendo a convenção que me parece clara ou ela está dizendo que há de ser tomado uma série de cuidados para que se possa explorar o amianto e o que que fez a lei 9055 que é a lei federal exatamente isso a lei federal proíbe todas as espécies de amianto que são várias chamadas de anfibólicos e permite apenas a produção do crisotila fixa inúmeras condições de fiscalização há uma regulamentação quanto a poeira do amianto que pode ficar em suspensão no ar reduzindo muito a quantidade que era antigamente enfim criando exatamente aquelas condições previstas na lei 9055 então a lei 9055 na verdade senhor presidente senhores ministros senhora ministra de maneira alguma está em desacordo com a convenção meia-doa da OIT que seria justificativa para permitir a legislação estadual então está se vendo com todas as velhas que as leis estaduais não que os estados não tem competência para legislar sobre esse assunto contrariando a lei federal que estabeleceu em Nova Gerais podem até suplementar atendendo as suas características podem até eventualmente ter mais rigor mas não podem contrariar a lei federal diretamente porque senão a competência passa a ser estadual se ela pode contrariar diretamente ela revoga a lei federal bem passado na verdade senhor presidente eu acho que os temas relativos se o amianto faz mal à saúde se o amianto não faz mal à saúde se ele mata se ele não mata isso tudo me parece seria cabível discutir na DIN 4066 que discute a lei federal aqui está se discutindo competência só quer dizer o estado pode legislar ou não pode legislar acontece e isso foi percebido pelo eminente ministro Marco Aurélio quando deferiu a realização da audiência pública que quando o exame da liminar nesse supremo tribunal o supremo tribunal fez considerações o ministro Joaquim Barbosa trouxe um voto citando o doutor René Mendes segundo as quais haveria problemas com o amianto entrou mais ou menos no mérito dessa questão que confesso tormentosa para o supremo tribunal quer dizer o supremo tribunal e até duvidosa do ponto de vista da competência o supremo tribunal vai examinar se o amianto faz mal ou não faz mal se o crisotila usado como é pode ou não pode ser usado se isso vai causar ou não vai causar males para a saúde do trabalhador e aí vai decidir banir o amianto ou não que é o que pretendem aqueles que sustentam essa tese me parece extremamente delicado mas de qualquer forma ainda que rapidamente porque o tempo não permite eu queria apenas fazer uma breve explicação sobre o que acontece com o amianto por que o amianto tem essa fama péssima o amianto mata o amianto é horrível o amianto é péssimo por que tem essa fama péssima porque o amianto foi muito utilizado principalmente do início do século passado até agora principalmente no hemisfério norte como isolante térmico é um isolante térmico excelente tanto para frio quanto para calor aliás bombeiros pilotos de fórmula 1 usam macacões de amianto para não se queimar bom como era usado o amianto nos Estados Unidos na Europa nessa época era usado com jateamento era um spray que era jogado nas paredes para que isolasse termicamente navios prédios era muito utilizado qual tipo de amianto era utilizado o anfibólico que segundo a Organização Mundial da Saúde é 500 vezes mais danoso do que o crisotila 500 vezes mais qual era a suspensão de fibras no ar quando se jateava porque o amianto é bom que se esclareça ele só pode fazer mal se for inalado se for ingerido não faz mal nenhum o que pode fazer mal se for inalado qual era a suspensão de fibras no ar do amianto é um fibólio que tem 500 vezes mais toxicidade naquela época mais de 1500 fibras por centímetro cubo era uma coisa impressionante e não tinha nenhuma proteção não se sabia que fazia mal se respirava aquilo diretamente anos e anos e anos e anos assim acordecendo começaram a surgir casos de doenças pulmonares terríveis e aí foi descoberto que o amianto fazia mal com isso houve evolução qual foi a evolução passou-se a usar um amianto que é o amianto crisotila muito rapidamente estou aqui já pressionado pelo relógio mas muito rapidamente o amianto crisotila é uma fibra mais flexível é uma fibra que não fica no corpo humano ela é expelida ela tem uma biopersistência que é o tempo que a fibra fica dentro do corpo humano de 1.3 a 2.4 dias enquanto que o anfibólio fica mais de 360 dias no corpo então a exposição contínua ao anfibólio acaba causando realmente doença porque e com aquela quantidade de fibras que era inalada acabava causando doença no caso do crisotila como é a legislação hoje eram 1.500 fibras por centímetro como eu disse como é a legislação hoje a legislação hoje diz que é possível duas fibras por centímetro do crisotila que é 500 vezes menos tóxico se fizer a matemática nós vamos ver o risco qual é a diferença segundo ponto por acordo coletivo de trabalho hoje qual é o nível de fibra em suspensão admitido e medido por órgãos autorizados e com fiscalização permanente qual é o nível que se permite numa fábrica na mina de suspensão de poeira de amianto crisotila contra 1.500 do amianto anfibólio que era chateado hoje se permite 0.1 fibra por centímetro cubo quer dizer a diferença é absurda na audiência pública referida pelo eminente ministro Marco Aurélio se mostrou claramente com dados científicos aqueles que querem o banimento do amianto falam que há milhares de mortes que as pessoas estão morrendo o tempo todo e chegam a dizer que uma fibra de amianto inspirada mataria significaria senhor presidente que eu não estaria aqui fazendo essa defesa oral vossa excelência não estaria presidindo a sessão porque todos estaríamos mortos o ser humano respira 15 mil fibras de amianto por dia o ser humano tem em cada consenso de Helsinki estabeleceu que em uma grama de pulmão seco há 100 mil fibras de amianto em pulmão de qualquer um quer dizer o amianto está na natureza nós estamos respirando amianto aqui agora nesse momento só o excesso do amianto é que pode fazer mal o excesso do amianto descontrolado do amianto anfibólio então dizer que uma fibra mata aí vem com dados alarmantes a uma epidemia de doenças causadas do amianto eu pessoalmente vou fazer 50 anos não conheço ninguém que tenha tido um problema de amianto agora que fuma e teve enfisema sujeito que fuma e teve AVC isso eu conheço muito sujeito que bebe e teve cirrose também conheço agora óleo diesel que está aí na rua que faz mal também agora amianto essa epidemia eu não vi em relação as mortes se citam muitas mortes agora o período o período qual foi porque de 1980 para cá é que se passou a usar o amianto controladamente a se usar o amianto crisotilo a lei de 95 as medições então a diferença absurda entre o que era e o que é hoje por isso que os trabalhadores os quais eu tenho a honra de estar representando aqui confederação nacional dos trabalhadores é que pleiteia que se continue usando o amianto no Brasil porque não quer que acabem os empregos dessas pessoas infelizmente a procuradoria do trabalho e os magistrados do trabalho querem tirar o emprego dos trabalhadores da indústria do amianto eles não são despovidos de raciocínio de inteligência para serem tutelados contra os seus interesses então por isso senhor presidente pede espera que sejam julgadas procedentes as ações obrigado obrigado a vossa excelência pelo interessado governador do estado de são paulo falará o doutor tiago luiz sombra procurador do estado senhor presidente eminente ministro relator ministro macorelio senhores ministros ilustre representante do ministério público federal inicialmente eu quero destacar dois aspectos os dois casos são sensíveis porque evidenciarão exatamente a leitura que a corte fará a sua compreensão em torno da dinamicidade do modelo federativo do país a diversidade inerente a esse modelo federativo e sobretudo a compreensão que a corte fará em torno da aplicação das convenções e dos tratados internacionais eu começaria basicamente destacando um primeiro ponto pertinente a alegação da inaplicabilidade do efeito vinculante das adins 265-6 de relatoria do ministro mauriz correia e da adin 2393 de relatoria da ministra Helen Grace Bom, inicialmente a confederação autora apontou a inconstitucionalidade da lei estadual 10213 de 2001 do estado de São Paulo sob o argumento de que a lei hora impugnada teria o mesmo conteúdo teria trazido a mesma proibição e por força de tal aspecto ela teria basicamente ofendido a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal não obstante e aí a título de reforço colaciona também a adin proveniente do estado do Mato Grosso do Sul de relatoria da ministra Helen Grace mas não obstante esses aspectos eu queria destacar basicamente as considerações feitas pelo brilhante voto do ministro Joaquim Barbosa e pelas observações feitas pela procuradoria da república na ocasião em seu parecer no qual se destacou que os núcleos semânticos das duas leis da presente lei e da lei que foi declarada inconstitucional são materialmente distintos a atual lei fala em uso a lei anterior falava importação beneficiamento comercialização e fabricação se eu pudesse fazer uma analogia recorreria ao direito penal para dizer o seguinte o uso de tóxico não é crime a comercialização ela tem uma outra tipificação não são figuras semelhantes na sequência eu gostaria de observar um aspecto pertinente à convenção da OIT essa convenção 162 ela é de 91 passados anos dessa convenção o Brasil que ratificou essa convenção por meio do decreto presidencial 126 também do ano de 91 assumiu o compromisso de permanentemente revisar a sua legislação em virtude da evolução científica evolução do conhecimento e da eventual incapacidade de se dizer em 91 com absoluta certeza de que o amianto era um produto nocivo então se determinou que os estados signatários fizessem a revisão permanente das suas legislações e com o quanto a lei federal 9055 tenha permanecido 17 anos sem qualquer tipo de revisão vejam a União Federal editou diversos atos normativos de natureza secundária que evidenciam aqui a tentativa de proibir ou de evidenciar o potencial nocivo do amianto eu destacaria o decreto 6957 de 2009 que incluiu o amianto abesto como fator de risco operacional para neoplasias grupo 2 CID 10 e aí por força de tal aspecto considerou o amianto um agente patogênico no artigo 20 da lei 8.213 além desse aspecto a portaria 1644 do Ministério da Saúde e as resoluções CONAMA 307 e 348 e aqui foi dito que a União não tinha uniformidade no posicionamento cinco ministérios da União entendiam que deveria ser proibido o amianto dois ministérios Minas e Energia e se não me falha a memória ciência e tecnologia entendiam que o amianto deveria ser continuado permitido mas os atos normativos da União evidenciam que há uma preocupação por grande parte dos órgãos da União de coibir o uso do amianto mas eu gostaria também de observar um aspecto curiosíssimo que foi destacado dos votos do eminente ministro Carlos Brito e do ministro César Peluso observando que o ministro César Peluso na ocasião pronunciou a inconstitucionalidade incidente entertanto da lei 9.055 para manter que o Brasil é signatário bom plasmado nessa premissa incumbe ao poder judiciário ao Supremo Tribunal Federal compreender exata evolução do conhecimento que foi verificado na audiência pública conduzida pelo ministro Marco Aurélio vejam vossas excelências a DIN 2656 foi julgada em 2003 passaram-se nove anos não é possível ignorar o desenvolvimento científico e a possibilidade que a evolução do conhecimento tenha dado em torno da absoluta segurança de que o amianto é um produto locivo a ciência não é capaz a ciência avança de tal forma que o efeito vinculante do controle de constitucionalidade concentrado não pode tolher o avanço da ciência assim como a coisa julgada outrora não pôde tolher os efeitos da evolução científica que culminou com o exame de DNA na investigação de paternidade a coisa julgada não resistiu ao avanço da tecnologia nas ações de investigação de paternidade sofreu uma relativização num caso muito semelhante com o raciocínio difunto desse caso em torno do efeito vinculante é por essas razões que o Supremo deveria compreender a dimensão temporal das conclusões da ciência em torno da nocividade do amianto e a respeito desse ponto eu ousaria dizer que a legislação do estado de São Paulo atende não apenas ao princípio da precaução mas também a proporcionalidade em sentido estrito nas suas três vertentes ou seja é o meio necessário porque não há uma outra forma de evitar os riscos decorrentes da exposição do amianto é um meio adequado porque aqui o objetivo é de evitar doenças e malefícios e ainda há uma ideia da proporcionalidade em sentido estrito porque os benefícios e não apenas os benefícios de ordem econômica advindos da proibição do amianto superam em muitos custos decorrentes da sua proibição e essa conclusão foi assentada pelos representantes da Fundacentro pelos membros do Ministério da Saúde da Previdência Social Trabalho e Meio Ambiente cerca de cinco órgãos da União contrários a essa proibição no tocante à Convenção da OIT e aplicabilidade direta dos princípios constitucionais da saúde de proteção do consumidor e do meio ambiente destacaria um único aspecto a despeito da imposição permanente da Convenção da OIT de revisão da legislação e da omissão do poder público nesses últimos anos em alterar a Lei nº 9.055 a OIT na sua 95ª reunião placitou a relevância de se eliminar o uso futuro do amianto porque cerca de 100 mil mortes ao ano eram causadas pelo amianto em todo o mundo em 2006 a OMS promoveu uma consulta pública em que assentou que todos os tipos de amianto causam asbestose o mesotelioma e o câncer de pulmão que não há um limite seguro de exposição além de existir outros substitutos mais seguros e aí o dado mais curioso é um dado proveniente da OMC vejam vossas excelências que a OMC tem considerado a proibição do amianto por parte de alguns países signatários como uma causa justificada a não impor sanções em virtude dessas restrições alfandegárias atualmente cerca de 51 países no mundo baniram o amianto Brasil, Rússia, China e Cazaquistão continuam sendo os maiores produtores a ONU considera o uso do amianto para efeito de medição do IDIH como um dos seus índices relevantes com essas razões eu basicamente diria o seguinte o Estado de São Paulo ao editar a lei 12.604 ele simplesmente observou as normas da OIT lembrando que em razão da jurisprudência clássica do Supremo consagrada inclusive anteriormente emenda 45 no precedente do ministro Xavier de Albuquerque no R.E.8004 o tratado internalizado tem eficácia de lei ordinária assim como o Estado de São Paulo deveria observar a lei federal 955 deveria também observar a internalização da convenção da OIT por meio do decreto presidencial 126 e o fez e o fez deu cumprimento a essa medida e aqui eu destaco uma manifestação do ministro Francisco Rezeck na representação 11.53 quando vossa excelência destacou o seguinte seria flagrante despropósito entender que as normas federais estabelecem limites máximos à proteção à saúde quando na realidade essas normas constituem um piso a partir do qual os Estados desdobrarão na conformidade das suas condições e interesses o seu patrimônio legislativo e para evidenciar que não se trata aqui de uma isolada aplicação direta de princípios fundamentais a ministra Carmen Lúcia por ocasião da DPF 101 que tratou dos pneus usados importados do Mercosul também adotou posicionamento exatamente semelhante para vedar a importação por meio de atos apesar de existirem atos normativos que permitiam a importação de pneus usados de países signatários do Mercosul vejam vossas excelências como é que se poderia supor que a União submetida à responsabilidade internacional por seus atos ratificados poderia se eximir da incumbência de permanente revisão da sua legislação e restrição a esses produtos danosos da saúde e além disso coibir que os entes federados também o fizessem por meio das suas legislações eu observo basicamente no que se refere ao parágrafo primeiro a quarto do artigo 24 que não apenas a lei federal 9055 deve ser erigida como parâmetro de confronto com a lei estadual mas também o decreto presidencial que internalizou a convenção 62 da OLT porque também considerado uma norma federal de natureza ordinária como assentado pela jurisprudência remansosa do Supremo e em momento algum se cogitou que a legislação tivesse de algum modo inobservando a convenção da OIT ou tivesse em confronto com ela no que se refere a livre iniciativa que é um dos outros argumentos é importante observar aqui que a livre iniciativa não é um valor absoluto ela demanda uma ponderação com valores constitucionais de igual relevância em especial a responsabilidade intergeracional o desenvolvimento sustentável e o princípio da precaução trago ao conhecimento de vossa excelência dois casos da corte europeia de direitos humanos Lopes Serra contra a Espanha e guerra versus Itália em que a corte europeia de direitos humanos entendeu a responsabilidade do estado pela incapacidade de controlar poluição industrial e promover um equilíbrio entre interesses econômicos e interesses da sociedade civil vejam vossas excelências em 2000 a Câmara dos Lordes na Inglaterra reconheceu a 3 mil vítimas contaminadas por uma mina de amianto na África do Sul o direito de acionar a companhia mineradora na Inglaterra para obter o ressarcimento dos seus fundos de assistência e eventuais tratamentos de saúde com isso eu diria vossas excelências duas observações em torno da audiência pública o governador do estado de São Paulo indicou duas grandes especialistas doutora Rubia Cuno e Simone Alves e no tocante a livre iniciativa dois aspectos são cruciais para fulminar aqui a pretensão antes da lei paulista 19 empresas funcionavam no estado de São Paulo explorando o amianto após a proibição das 19 17 continuaram funcionando qual foi o risco para atividade econômica qual foi o risco de desemprego as 17 adequaram as suas linhas de produção a outros produtos aos substitutivos do amianto então não há nenhum risco ao pleno emprego o que há efetivamente é a necessidade e se constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil o desenvolvimento nacional o desafio está lançado foi levantar esse aspecto na audiência pública de promover a partir da criatividade um produto substitutivo do amianto aqui se está da tamanho o valor que parece que o amianto e a água são duas substâncias idênticas como se tudo dependêssemos do amianto eu concluiria excelência para tratar de um aspecto que causa uma certa preocupação ao estado de São Paulo não se há duas outras observações de dois outros peritos o doutor Eduardo Algrante e o doutor Marcos Sabino que na ocasião assentaram os altos índices de mortalidade na região do Porto de Santos onde simplesmente o amianto é embarcado para a Europa e concluindo a minha manifestação eu diria basicamente o seguinte as conclusões do Ministério da Previdência em torno dos índices de contágio do amianto e do Ministério da Saúde são alarmantes o ministro Marco Aurélio provavelmente no seu voto tem esses dados mas eu ousaria destacar o único aspecto que causa uma preocupação não há se questionar aqui de um retrocesso em virtude do possível vácuo legislativo decorrente da declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da lei 9055 porque a retirada desse artigo 2º do mundo jurídico não importará numa ausência de sistematização da exploração do amianto porque o que o artigo 2º faz é excepcionar a regra que é a regra da proibição a declaração de inconstitucionalidade simplesmente restaurará a regra e além disso a própria convenção da OIT determina no seu artigo 10 que o amianto deve ser aos poucos proibido pelos países signatários ou seja o que se está a se declarar é a exceção a regra é a proibição do uso do amianto eu com essas razões sustentaria que o problema de bloqueio de competência é um problema que desaguará em outras ações o ministro Celso de Mello é relator da ação pertinente à lei do cigarro em que há uma lei federal e uma lei estadual é um problema que não se esgota exclusivamente também nessa ação mas aqui o que se está a preconizar é que o Estado de São Paulo à luz do artigo 23 inciso 2 e dos artigos 24 incisos 5º 6º 8º e 12 tinha plena competência legislativa para ele legislar sobre o meio ambiente direito à saúde proteção ao consumidor de modo que não houve qualquer invasão de competência legislativa da União com essas razões o Estado de São Paulo pugna por meio da sua procuradoria pela improcedência da ADIM 3937 obrigado a vossa excelência pelo Amicus Curie Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos de Minas Sul Goiás Falará o doutor Antônio José Teles de Vasconcelos Excelentíssimo senhor ministro e presidente Carlos Aires Brito Excelentíssimos senhores ministros Excelentíssima senhora ministra Excelentíssimo senhor procurador geral da república em exercício senhor presidente estamos aqui tratando das ações diretas de inconstitucionalidade 3937 de São Paulo e 3357 do Rio Grande do Sul mas gostaria de chamar a atenção endossar as brilhantes palavras do advogado da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e eu somaria aos argumentos que foram por ele colocados apenas em relação ao Rio Grande do Sul que existem decisões da Justiça Comum Estadual e também da Justiça Federal do Rio Grande do Sul que não reconhecem a lei gaúcha como válida exatamente por ter invadido a competência que é reservada à União no artigo 24 da Constituição Federal essas decisões acompanharam o memorial do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Extração de Minerais Não Metálicos de Minasul gostaria de colocar também a vossas excelências os precedentes que foram aqui rechaçados pelo que me antecedeu mas que são precedentes valiosos inclusive um da própria uma própria lei paulista que é a DIN 2656 de São Paulo a DIN 2396 do Mato Grosso do Sul cuja relatora foi a ministra Ellen Grace e eu também chamaria atenção ao precedente da DIN 1575 que era uma lei paulista do governo Mário Covas que falava sobre energia nuclear e que o artigo primeiro dizia o seguinte porque essa é uma DIN mais recente a pesquisa e demais atividades relacionadas com o setor nuclear no estado de São Paulo devem em suas aplicações assegurar a saúde o bem estar a segurança da população e a preservação do meio ambiente essa lei foi considerada inconstitucional eu colocaria senhor presidente em razão do que foi colocado no julgamento da liminar da DIN de São Paulo que foi ocorrido que ocorreu em 2008 que o artigo segundo da lei federal no parágrafo único diz o seguinte abro aspas para os efeitos desta lei consideram-se fibras naturais e artificiais as comprovadamente nocivas à saúde humana e no artigo nono os institutos fundações e universidades públicas ou privadas e os órgãos do SUS promoverão pesquisas científicas e tecnológicas no sentido da utilização sem riscos à saúde humana do asbesto amianto da variedade crisotila bem como das fibras naturais e artificiais referidas no artigo segundo desta lei ou seja o legislador foi comprovadamente seguidor do que preconiza a convenção 162 porque esta lei federal ela propõe exatamente que estudos sejam feitos não apenas para melhorar o uso seguro o uso controlado do amianto crisotila mas também as fibras alternativas as fibras artificiais aqui se diz que o polipropileno o PVA é o substituto mas quando o IARC que é o órgão francês que estuda os casos de câncer já disse no workshop em Lyon em 2005 que o polipropileno além de ser biopersistente ou seja ficar no corpo humano e demorar um pouco para ser liberado ainda existem estudos a serem feitos nessas fibras então aqui não pode acredito eu vossas excelências não pode aqui o poder judiciário enunciar as propriedades técnico-científicas não só do amianto como também das fibras ditas alternativas porque essas fibras alternativas comprovadamente na própria audiência pública que foi realizada pelo ministro Marco Aurélio que contou com a presença do ministro Lewandowski da ministra Rosa doutor Dunningan que é PhD em Biologia na Universidade do Canadá disse que além de nós respirarmos amianto porque o amianto está presente na crosta terrestre e ele é liberado diante de fenômenos naturais nos Estados Unidos inclusive existem áreas em que a própria erosão faz uma liberação maior de partículas além disso o doutor Dunningan e também o doutor David Bernstein foram emblemáticos no sentido de que o polipropileno é uma fibra que pode apresentar um potencial carcinogênico então excelências a lei federal embora esteja aqui adentrando no aspecto da lei federal da 4066 ela está concentrânea com a Constituição federal porque ela prevê essa revisão mas eu digo mais excelência são os trabalhadores que estão ali fora em grande quantidade é que reduziram o limite de exposição que a lei federal prevê de duas fibras por centímetro cúbico para 0,1 0,1 excelências a doutora Rose Zamataru que é da Project Control que é uma empresa especializada e avalizada pelo Inmetro para fazer medições na fábrica e na mina doutora Rose explica que 0,1% desculpa 0,1 as fibras por centímetro cúbico é praticamente nulo ou zero então vossas excelências compreendem que existe um terror grande nesse aspecto do amianto como foi dito aqui pelo colega que me antecedeu da CNTI eu digo que esse terror chega inclusive aos depósitos de material de construção em que as fibras perdão em que as telhas estão colocadas ali já como produto acabado e várias medições foram feitas nesses depósitos e é zero é zero 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 excelências existe um terror muito grande os trabalhadores conseguiram reduzir esse limite para 0,1 nenhuma outra categoria de trabalhadores deste país tem um acordo um instrumento coletivo dessa natureza em que eles têm a prerrogativa e eles podem paralisar a produção caso haja algum problema técnico nos aparelhos e nas máquinas essa conquista dos trabalhadores tem que ser levada em consideração porque são os atores sociais que fazem o dia a dia do trabalho que fiscalizam às vezes a omissão do poder público então excelências eu quero aqui dizer que a lei federal ela é constitucional e as leis estaduais elas invadiram sim a competência que é reservada à união porque essas leis tanto a gaúcha quanto a paulista elas estabelecem um normativo comprovadamente contraditório com o que dispõe a lei federal não se está aqui digamos assim falando de uma proibição de uma pulverização de uma atividade específica é um comando conflitante a lei federal diz o asbesto crisotila pode ser utilizado segundo tais parâmetros e a lei gaúcha e a lei paulista proíbem então existe aqui um conflito e que um conflito que se resolve pela prevalência da lei federal porque cabe a lei federal cabe a união estabelecer normas gerais sobre produção e consumo sobre meio ambiente e saúde então vossas excelências pede o sindicato da indústria da extração dos minerais não metálicos de Minasul a procedência das adinhas estaduais e a improcedência da adinha federal embora não esteja aqui no plano de julgamento muito obrigado obrigado a vossa excelência doutor Antônio José Teles de Vasconcelos pelo Amicus Curia Instituto Brasileiro do Crisotila IBC falará o doutor Carlos Mário da Silva Veloso Filho excelentíssimo senhor presidente eminente ministra eminentes ministros senhor representante do ministério público federal ao que disse meu colega Marcelo Ribeiro com o brilho de sempre e o doutor Antônio Vasconcelos eu acrescentaria senhores ministros que há outras substâncias tão ou mais perigosas que o amianto e que igualmente reclamam um uso controlado que não tem o seu banimento postulado por quem quer que seja e isto é no mínimo curioso por exemplo o níquel o carvão o cromo os minerais radioativos o cloreto de vinila que inclusive é a matéria-prima de um dos substitutos do amianto crisotila o mercúrio o benzeno são apenas exemplos o mercúrio está em terceiro lugar na lista de substâncias perigosas da agência oficial americana o benzeno está em sexto e o amianto crisotila está em centésimo décimo nono não se está aqui evidentemente argumentando não se deva banir o amianto porque há outras substâncias perigosas não não está aqui sustentando uma isonomia ou não banimento o que está se defendendo aqui senhores ministros é que a vida contemporânea reclama uma convivência com materiais que se não manipulados de forma controlada podem sim trazer problemas de saúde ao ser humano mas exatamente porque essas substâncias por outro lado elas também trazem benefícios ao homem é que se deve proceder exatamente como procedeu o poder legislativo brasileiro em relação ao amianto crisotila ou seja se deve proceder a regulamentação de forma que haja um uso controlado e portanto um uso seguro da substância quanto ao panorama internacional senhores ministros um mito há que ser desfeito não é verdade que apenas países em desenvolvimento usam o amianto crisotila isso é verdadeiramente um mito o Canadá país de primeiro mundo ninguém pode negar consome 16 mil toneladas de crisotila por ano os Estados Unidos da América sim os Estados Unidos da América no período de outubro a fevereiro outubro de 2011 a fevereiro de 2012 importaram 115 toneladas de crisotila da empresa Sama essa modelar empresa brasileira premiada pelo trato do tema da segurança do trabalho os Estados Unidos importaram dessa empresa 115 toneladas em seis meses a Alemanha postulou da mesma empresa Sama a importação de 36 toneladas no fim do ano passado de amianto crisotila com relação aos substitutos do amianto crisotila são eles o polipropileno que é cuja tecnologia é detida pela multinacional francesa Sangoban e o álcool polivinílico cuja tecnologia é detida pela China e pelo Japão aliás foi nesse contexto o eminente ministro Marco Aurélio deverá se lembrar que o representante do Ministério das Minas e Energia o festejado geólogo Claudio Schlier secretário de Geologia daquele ministério foi nesse contexto que ele severamente declarou que por trás dessa falsa polêmica acerca do amianto crisotila estavam interesses comerciais disputas de mercado a demanda brasileira é de 40 mil toneladas de amianto crisotila 95% disso é usado em telhas e os outros 5% em caixa d'águas e outras utilizações a Brasilite que é o braço brasileiro da multinacional Sangoban produz apenas 10 mil toneladas do polipropileno não há razão sequer para essa disputa comercial toda ela não consegue ela não tem capacidade para suprir 25% da demanda brasileira China e Japão igualmente não conseguem suprir a demanda brasileira pelo amianto crisotila ademais esses substitutos são mais caros e menos duráveis que os materiais produzidos com o crisotila quem paga a conta o presidente da associação nacional dos comerciantes de material de construção declarou também perante o ministro Marco Aurélio na audiência pública quem paga a conta a maior prejudicada é exatamente a classe menos favorecida senhor presidente senhores ministros uma menção a uma decisão muito importante da justiça americana a quinta corte de apelação circunscricional dos Estados Unidos da América fulminou em 1991 um ato da agência americana oficial que bania o amianto crisotila e sabem qual foi o fundamento o princípio da precaução considerou a corte americana que os defensores do banimento que a agência oficial americana não conseguira comprovar que os substitutos do amianto crisotila não oferecem riscos sendo certo que o amianto esses riscos oferecidos pelo crisotila são estudados há mais de 50 anos há soluções para o uso controlado para esses substitutos não há senhores ministros isso foi levado em conta pela corte americana para fulminar o ato que baniu naquele país o amianto crisotila e as primeiras doenças ninguém pode negar as primeiras doenças causadas por esse substituto já começam a aparecer aqui e ali mundo afora em relação ao meio ambiente a legislação brasileira ninguém pode negar é severa no que diz respeito aos resíduos do amianto crisotila medições que são feitas anualmente na única mina de amianto crisotila do Brasil que fica em Minasul no estado de Goiás essas medições anuais revelam que o nível de amianto na atmosfera naquela região nas cercanias da mina é exatamente idêntico ao nível de amianto na atmosfera de outras regiões que não extraem e não industrializam o amianto crisotila o impacto econômico 170 mil empregos diretos seriam extitos com o banimento do amianto crisotila e deve ser levado em conta também que ao contrário dos substitutos do amianto crisotila toda a cadeia produtiva deste mineral é formada por empresas brasileiras de pequeno e médio porte que são responsáveis pela produção de 52% das coberturas e telhados brasileiros por fim uma reflexão em cumprimento exatamente para cumprir a convenção 162 da organização internacional do trabalho no início da década de 90 a Câmara Federal começou a discutir o projeto de lei apresentado pelo eminente deputado Eduardo Jorge do PT São Paulo que tinha como objetivo exatamente de disciplinar o uso controlado do amianto crisotila e banir evidentemente os anfibólios que realmente não permitem o uso controlado esse projeto de lei foi submetido a uma comissão de 25 deputados houve essa comissão presidida pelo deputado Vilmar Rocha foi presidida por ele e ele declara expressamente no seu relatório que foi realizada audiência pública que a sociedade foi ouvida que houve ampla discussão essa comissão inclusive apresentou um substitutivo que foi ao Senado Federal a Câmara alta para o seu turno promoveu novas discussões sobre a matéria novas alterações e por fim foi sancionada a lei 9.055 de 95 que é um exemplo de legislação efetiva no sentido do uso controlado de uma substância que oferece risco ao homem assim senhor presidente eu peço vênia para ler um pequeno trecho do parecer do eminente professor Luiz Roberto Barroso emitido sobre a ADI 4066 que versa sobre a inconstitucionalidade da lei federal o juiz o juiz por vocação e treinamento não pode ou melhor está preparado para realizar a justiça do caso concreto a micro justiça ele nem sempre dispõe das informações do tempo e mesmo do conhecimento para avaliar o impacto de determinadas decisões proferidas em processos individuais sobre a realidade de um segmento econômico ou sobre a prestação de um serviço público tampouco é passível de responsabilização política por escolhas equivocadas em suma o judiciário quase sempre pode mas nem deve mas nem sempre deve interferir ter uma avaliação criteriosa da própria capacidade institucional e optar por não exercer o poder em autolimitação espontânea antes eleva do que diminui o que querem data venia os que defendem o banimento senhores ministros é passarem de perdedores no campo político onde o debate se deu de forma democrática para vencedores no campo jurídico isso em sede de ação direta onde sequer é possível a realização de perícia técnica sobre o tema e homenagem final ao professor Luiz Roberto Barroso todos sabem mesmo os nossos adversários com criterioso é o professor Luiz Roberto na aceitação de causas que patrocina sobretudo no exercício da advocacia consultiva que mais se aproxima da judicatura do que da advocacia estrito senso aquela chamada advocacia contenciosa é portanto com muito orgulho senhores ministros que o instituto brasileiro do crisotila lê as conclusões do professor Luiz Roberto Barroso exatamente sobre essa lei 9.055 ele que defendeu aqui células-tronco nepotismo contra o nepotismo anencefalia uniões homoafetivas e outras questões em que o Supremo pode proceder a afirmação de direitos fundamentais da pessoa humana disse a excelência o professor Barroso mesmo que pudesse chegar ao exame do mérito o que não é o caso o STF não deveria declarar a inconstitucionalidade das disposições que disciplinam o uso controlado do ambiente do crisotila por quê? seria problemático do ponto de vista da legitimidade democrática que ele sobrepusesse a sua vontade e a do legislador que após estudos técnicos e debate público fez uma escolha razoável dentre as opções oferecidas pela convenção número 162 da OIT seria indevida a transformação do judiciário em instância política em que a tese derrotada de um debate legislativo veste a ser imposta por decisão judicial sendo certo que foi observado o procedimento devido e não houve violação de direito das minorias a matéria discutida envolve a definição de política pública e não aplicação de princípios constitucionais fundamentais em termos de capacidades institucionais não há razão para sustentar que o judiciário seja o melhor árbitro para deliberar sobre questão de natureza científica e médica que envolve ponderação de fatores técnicos sociais econômicos e ambientais também por essa razão deve-se ter deferência à atuação do legislador Sr. Presidente e Srs. Ministros muito obrigado pela atenção confia-se em que as ações serão julgadas procedentes muito obrigado obrigado a vossa excelência doutor Carlos Mário da Silva Veloso Filho bem nós temos agora quatro advogados cada um como amicus curia que dividiram entre si esses advogados o tempo de 30 minutos são eles doutor Roberto de Figueiredo Caldas amicus curia pela associação nacional dos procuradores do trabalho a NPT doutor Mauro de Azevedo Menezes doutor Oscar Cordeiro Correia Neto e doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior vossas excelências dispõem como bem entender sobre esse tempo e ordem de subida à tribuna se vossas excelências preferirem eu farei a interrupção se não consulto desde que observemos os 30 minutos do regimento pois é e temos um longo caminho pela frente eu acho vamos ouvir os advogados faremos a interrupção em sequência vossa excelência tem a palavra doutor dividirão o tempo Roberto de Figueiredo Caldas dividirão o tempo dividirão o tempo apenas 7 minutos e meio para cada excelentíssimo senhor ministro presidente excelentíssima senhora ministra ministra Rosa Weber excelentíssimos senhores ministros excelentíssimo subprocurador geral da república excelentíssimos colegas advogados das duas partes que hoje aqui se apresentam esta é uma data extremamente importante para a nação brasileira em que se discute o banimento de uma fibra mineral extremamente prejudicial à saúde e à vida é uma unanimidade nos órgãos públicos internacionais de defesa da vida e da saúde as brilhantes sustentações orais que me precederam certamente não conseguiram ocultar que em realidade não há poder público órgão público a não ser dois ministérios que vieram aqui falar contra cinco específicos da área de saúde apenas do comércio da indústria e comércio e um outro os outros cinco foram todos favoráveis as normativas internacionais todas são indicativas da substituição do amianto enquanto não se bane e posteriormente sempre pelo banimento depois de 26 anos de carreira como advogado mais quatro trabalhando em escritório de advocacia pela primeira vez sou instado a achar que estou trabalhando contra postos de trabalho a minha vida sempre foi de defesa de trabalhadores de cidadãos de aposentados e não vou admitir também que os procuradores do trabalho que me honraram com este mandato tenho muita honra por este mandato como a associação nacional dos magistrados do trabalho e a minha categoria a OAB que se apresenta hoje não estariam aqui defendendo o desemprego mas a saúde e a vida é uma questão senhores ministros que nos emociona até perceber que algumas coisas são trazidas pela metade porque o amianto deste tipo crisotila cuja campanha internacional porque o Brasil não é o primeiro país que recebe esta campanha para permitir o crisotila esse tal amianto crisotila é mais de 95% do amianto existente utilizado no mundo não se pode fazer crer que toda letalidade é daquele sim pior tipo anfibólio mas este existe minoritariamente na natureza de modo que todas as normativas internacionais são genéricas porque levaram em consideração o amianto do tipo existente no Brasil que é o amianto crisotila também dizer que a CNITI vem defender empregos perdoem as duas grandes centrais sindicais estão aqui presentes a central única dos trabalhadores CUT e a força sindical que defendem o banimento do amianto em opção pela saúde e pela vida e assim é as normativas internacionais e a mim cabe exatamente falar sobre elas em primeiro lugar podemos citar a convenção americana de direitos humanos o pacto de san josé da costa rica quando em seu artigo quarto fala do direito à vida que conjuminado com o artigo décimo do protocolo de san salvador o chamado protocolo de san salvador que é o protocolo adicional à convenção para os direitos econômicos sociais e culturais é expresso em referir-se à saúde como absolutamente fundamental estou correndo muito pelo tempo a convenção 162 da oit orientativa do banimento é de 1991 são 31 anos passados perdão 21 anos passados nós estamos muito atrasados mas felizmente este dia chegou de analisar a inconstitucionalidade da lei que permite uma lei que originariamente era para se fazer o uso durante quatro anos e naqueles quatro anos se banir o lobby do amianto competentemente conseguiu fazer essa exceção que na verdade é tudo permitir o amianto anfibólio digo crisotila que é o existente no Brasil porém os estados tem o direito de avançar nas suas legislações a corte europeia de direitos humanos aliás em uma nota técnica trazida pelo eminente professor Renato Zerbini no dia de ontem mostra que a corte europeia exatamente analisando os direitos à vida e à saúde ambas presentes na na convenção europeia de direitos humanos e na no chamado pidesc que é o similar ao protocolo de São Salvador entendeu que não poderia que o direito à vida e à saúde devem ser prevalentes a organização mundial do comércio até no comércio entendeu no caso Canadá contra a França que era já de 1999 quando ainda não havia tantos substitutos como aliás a decisão norte-americana citada é de 1991 são 21 anos passados e hoje já há claramente substitutos a própria maior empresa do setor em 2005 já fez um relatório para os seus acionistas dizendo que está pronta para substituir amianto na sua linha de produção pois bem é isso nós queremos trazer aquela decisão da corte europeia de direitos humanos porque no nosso âmbito regional também há dispositivos similares que seriam aplicados para o progresso para a proteção do indivíduo para a proteção da pessoa humana e das comunidades razão pela qual essa questão não pode deixar de ser analisada pelo supremo e aqui a partir daqui na análise dos diplomas internacionais que afetam o Brasil nós darmos este passo importante adiante que só o poder judiciário na análise e neste colocamos toda a nossa fé que quando o legislador não anda quando o executivo não anda é o último amparo para o cidadão procurar e este supremo tribunal federal tem o seu dia e a sua hora de banir este grande malefício Estados Unidos só permite na indústria bélica e para freios especiais o uso é mínimo 15 toneladas ano 15 toneladas ano para a indústria bélica e é um outro sistema jurídico nos Estados Unidos houve a decretação de falência das grandes empresas que hoje só uma delas a Jones Manville paga a mais de um milhão e meio de pessoas os malefícios que causou um milhão e meio a organização mundial da saúde também calcula por ano 107 mortes decorrentes do amianto 107 mil mortes então senhores ministros excelentíssimos senhores ministros concluo para que outros me sucedam que de fato pelas normas internacionais pelos critérios existentes só lembrando finalmente que a OIT em 2006 na 95ª conferência ratificou a convenção 162 dizendo ela não pode ser interpretada como foi feito aqui como permissiva do uso não em todas as letras está dito que o amianto deve ser banido do mundo nos documentos de 2006 da conferência da OIT muito obrigado senhora senhores obrigado doutor roberto caldas doutor mauro de azevedo meneses ocupa agora a tribuna na qualidade de amicus curie da associação brasileira dos expostos ao amianto abreia excelentíssimo senhor presidente excelentíssimos senhores ministros excelentíssima ministra excelentíssimo senhor subprocurador geral da república falo em nome da associação brasileira dos expostos e das vítimas do amianto abreia que representa em nosso país uma rede global cidadã desatrelada de qualquer interesse econômico voltada tão somente a defesa da saúde e do meio ambiente equilibrados senhor presidente um dos ilustres causídicos que me antecedeu fez uma indagação nesse plenário o que estaria por trás dessa polêmica atribuída essa polêmica como falsa por sua excelência eu respondo excelências o que está por trás dessa polêmica são as vítimas das quais ainda não se falou aqui nesse plenário no dia de hoje as vítimas condenadas a última rácio do amianto e a última rácio do amianto excelências é o câncer de pulmão é o mesotelioma tumores de difícil prognóstico que clamam a vida de pessoas amadas levando infelicidade sofrimento e dor a muitas famílias em nosso país segundo o ministério da saúde num período de 10 anos 2.400 pessoas perderam as vidas em nosso país em decorrência de doenças causadas pelo amianto a última rácio do amianto é a morte de trabalhadores atados a um tubo de oxigênio vítimas da asbestose que lhes tira progressivamente o suspiro que lhes tira progressivamente a respiração disse o ilustre causídico que me antecedeu aqui que seria tormentoso para esse plenário examinar a matéria fática e talvez seja tormentoso muito mais para as vítimas para os expostos aqueles que vivem com a espada de Damocles do adoecimento e quiçá da morte a ameaçá-los depois de anos de exposição exposição a essas excelências que não se restringe aos trabalhadores e essa é a nota distintiva do amianto ela ameaça a todos nós ela ameaça as nossas crianças como hoje na Grã-Bretanha se chegou a um consenso de que deve haver a desamiantização das escolas porque há vítimas catalogadas a professores e a crianças vítimas do amianto dentre as 3.500 vítimas que perdem suas vidas na Grã-Bretanha cada ano assim como 10 mil vidas são perdidas nos Estados Unidos da América a cada ano e não é verdade que se diga excelências que naquele civilizado país não haja preocupação em relação ao amianto existe sim o sistema jurídico é muito mais complexo e as indenizações elevadíssimas que acometeram a indústria do amianto praticamente já eliminaram a exploração que se faz aqui no Brasil naquele país e eu indagaria aqui se essas entidades que aqui assomaram a tribuna dizem ser tormentoso e inadequado examinar os fatos porque essas mesmas entidades requereram repetidas vezes a audiência pública que se realizou justamente para que se verificassem os males que o amianto causa e aqui faço questão de parabenizar a sua excelência o ministro Marco Aurélio que de maneira incansável como lhe é peculiar esteve presente ao lado de outros integrantes dessa corte conduzindo os trabalhos que evidentemente demonstraram a trilha de sofrimento humano inegavelmente vinculada ao amianto as verdades que dali emergiram são inquestionáveis e demonstram de acordo com dados também da OIT que mais de 100 mil pessoas falecem decorrentes com doenças decorrentes dos males causados pelo amianto a cada ano no mundo por isso existe um clamor pelo banimento inclusive é preciso que se diga que se na Europa no hemisfério norte o problema fosse do jateamento que há muito foi eliminado eu indagaria porque há a desamiantização em todo o hemisfério norte quem viaja para o hemisfério norte repetidas vezes e frequentemente encontra obras públicas sendo desamiantizadas estariam os europeus e os norte-americanos desperdiçando recursos evidentemente que não o amianto é uma ameaça não apenas para os trabalhadores ele também é uma ameaça inegável para os seus consumidores não há controle possível portanto excelências essa é a constatação o uso controlado ele é uma falácia não há como afirmar categoricamente que trabalhadores estejam a salvo dos males do amianto muito menos aqueles que fazem o transporte na discussão da DPF 234 tivemos oportunidade aqui de distribuir memoriais demonstrando inclusive acidentes com caminhões que transportavam amianto 30 toneladas 26 toneladas de amianto sendo portanto espalhadas ao longo das rodovias e é impossível imaginar que isso não cause risco queria também dizer excelências que a NPT e a Anamatra é é ingressaram nesses processos e promoveram o ajuizamento da ação especialmente porque juízes do trabalho cotidianamente julgam causas que são levadas a juízo para reparação dos danos causados pelo amianto e mais eles o fazem porque muitas vezes as empresas já se antecipam a propor acordos extrajudiciais e essa é essa celebração de acordos antes do adoecimento é alegada em juízo justamente para obliterar o trabalho judicial e é por essa razão que essas entidades responsavelmente vieram ao Supremo Tribunal Federal propor a inconstitucionalidade da lei federal que trata do amianto eu portanto excelências encerro para dar lugar aos colegas que me sucederão assinalando a periculosidade dos resíduos do amianto e essa é a nota distintiva em relação a outros elementos venenosos reconhecido inclusive pelo CONAMA na resolução 348 e é por essa razão excelências e também assinalando que as leis estaduais elas de modo algum estão atadas a um compromisso de uma competência meramente supletiva especialmente quando se trata da otimização de direitos fundamentais quando se trata da evolução a lei federal genérica em matéria de saúde de meio ambiente não pode ser tida como um teto de proteção mas como um piso normativo de proteção daí porque as leis estaduais devem ser tidas assim como constitucionais à luz do brilhante parecer emitido pela PGR na 3937 e é nesse sentido que clamamos excelências em nome da Abrea e das vítimas e dos esportes ao amianto pelo encerramento de uma vez por todas desse ciclo de infortúnios e de sofrimento causado pelo amianto em nosso país muito obrigado obrigado doutor Mauro Menezes falará agora o doutor Oscar Cordeiro Corrêa Neto Amicos Curia Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibro Cimento Abifibro Senhor e Senhor Presidente Senhor e Senhoras e Senhoras e Senhoras e Senhores Ministros Procurador-Geral da República na esteira dos mais autorizados e abalizados estudos e pesquisas científicas já realizados a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho há muitos anos afirmam e repetem toda espécie de amianto inclusive e expressamente o crisotila é altamente nocivo causa asbestose mesoterioma câncer do pulmão doenças de difícil diagnóstico absolutamente incuráveis que levam à morte e que demandam mais do que 30 anos contados do contato para se manifestarem não há qualquer limite admissível de exposição e o propalado uso seguro e controlado que se ouviu aqui que já se repetiu antes na Europa também não é factível nem nos países desenvolvidos e muito menos nos países em desenvolvimento forte nestas constatações aquelas duas entidades recomendam firmemente a substituição de toda espécie de amianto inclusive o crisotila por outros materiais não nocivos ou menos nocivos na convenção 162 da OIT que se realizou em 4 de junho de 1986 os países signatários dentre eles o Brasil assumiram resumidamente os seguintes compromissos primeiro proscrever o uso de toda espécie de amianto inclusive e expressamente do crisotila tão logo possível segundo enquanto não realizada a substituição e só enquanto não realizada a substituição adotar todas as medidas e cautelas necessárias para evitar ao máximo o contato das pessoas com aquele material reconhecidamente cancerígeno muito bem já foi dito aqui que esse compromisso ingressou o sistema jurídico brasileiro pelo decreto 126 de 22 de maio de 1991 em consequência deste compromisso para cumprir esse compromisso é que foi editada a lei em 1955 de 1995 e ela adotou algumas medidas importantes que eu acho que podem solucionar a questão até se entendermos primeiro no seu artigo primeiro estabeleceu uma proibição total do uso de toda espécie de amianto para a qual já se conheciam materiais substitutos 2 em seu artigo segundo considerando a impossibilidade de substituir o amianto do tipo cruzotila posto em existir à época 1995 materiais sucedâneos adotou o legislador as cautelas recomendadas ou determinadas na convenção 162 e em seu artigo terceiro isso é muito importante observar manteve o legislador expressamente as normas contidas nos acordos internacionais sobre o tema ratificados pelo Brasil manteve portanto o compromisso de substituição alojado na OIT não é correto dessa forma afirmar que a OIT 162 ou a lei federal 9055 estabeleça um uso seguro e controlado do crise otila como se isso fosse possível tal afirmação diga-se já havia sido firmemente refutada na 95ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho de junho de 2006 onde se prestou definitivamente os esclarecimentos de que todo amianto sem exceção é nocivo e de que a OIT 162 a convenção 162 da OIT não deve ser utilizada para justificar a continuidade do uso do crise otila já sabemos também que os progressos técnicos e do conhecimento científico desejados na OIT 162 e também na lei federal ocorreram e que hoje já existem novas tecnologias em substituição do crise otila muito bem os materiais sucedâneos ao crise otila que foram aqui indicados o polialcóol vinílico e o polipropileno não são ofensivos à saúde a saúde a saúde diferentemente do crise otila esses materiais sucedâneos não constam na lista de materiais cancerígenos elaboradas pelo Instituto Internacional de Pesquisa sobre o Câncer o IARC em 13 de julho de 2004 o Ministério da Saúde pela Anvisa reconhecendo que esses materiais sucedâneos não são cancerígenos expressamente recomendou a sua utilização em substituição ao crise otila é absolutamente falsa a afirmação feita de que o banimento do crise otila acarretará a paralisação das atividades das indústrias nos distribuidores nas transportadoras com enormes perdas de emprego e prejuízo para todo o setor as indústrias sem o sacrifício de um único emprego já se adaptaram às novas tecnologias os distribuidores os transportadores não são sequer afetados posto que trabalham com o material que existia no mercado contenha ou não o crise otila na sua composição quando se comparam os produtos contendo o crise otila com os produtos fabricados com os materiais alternativos se constata facilmente que são muito semelhantes no que se refere ao custo direto de produção no que se refere ao preço e no que se refere a performance com alguns poucos pontos de vantagem aqui e acolá hora em benefício de um hora em benefício de outro absolutamente insignificantes uma comparação completa no entanto há que levar em conta os custos com a morbidade aposentadoria e doença precoces os custos com as reclamações trabalhistas os custos com as indenizações decorrentes e doenças relacionadas ao asbestos e outros efeitos que os economistas chamam de externalidades negativas e que não existem para os produtos alternativos mas que acompanham o crisotila por toda sua vida desde a mineração passando pela produção pela distribuição pelo transporte pelo consumo e indo muito mais além até o descarte final de seus resíduos perigosos ora excelências o estado ao proibir a utilização do crisotila de um trator de matéria da competência privativa da união trator de consumo de proteção do meio ambiente e saúde matérias que são da competência concorrente conforme o estatuto do artigo 24 inciso 5 6 e 12 da constituição federal a lei federal como já foi dito aqui deve ser entendida como lei geral nesse sentido estabeleceu diretrizes e limites mínimos de proteção à saúde editado em 1995 antes do advento dos materiais substitutos ao crisotila adotou conforme determinado na convenção 62 as medidas e cautelas necessárias para evitar ao máximo o contato das pessoas com aquele material e para vigorar apenas até que surgissem os materiais sucedâneos vou lançar a mão num conceito do ministro Carlos Ares Brito vossa excelência utilizou o ministro o conceito desse artigo segundo da lei em 1955 como norma de eficácia progressivamente atenuada surgidos os materiais sucedâneos hábeis inofensivos à saúde e de utilização recomendada pelo ministério da saúde esse dispositivo exauriu-se cumpriu o seu papel merecendo aplicação por consequência o artigo terceiro do mesmo diploma legal que como vimos manteve o compromisso de substituição alojado na convenção 162 da OIT excelência se o Brasil se obrigou a proscrever o uso de toda espécie do amianto tão logo possível se a preocupação se a hostilidade em relação com o amianto deve-se a preocupações com a saúde em geral mas em especial com a saúde daqueles que por motivo de trabalho se vêem expostos a sua terrível nocividade se a proteção da saúde que é um elemento essencial do respeito à dignidade da pessoa humana constitui bem jurídico objeto de evidentes cautelas defensivas utilizadas na constituição e se já existe entre nós a possibilidade de eximir as pessoas e notadamente os trabalhadores dos riscos decorrentes da exposição do amianto nada mais justifica a utilização do crisotila ante as desastrosas consequências que acarreta para a saúde humana a legislação estadual não contraria a legislação federal que no meu entender também não contraria a convenção OIT-162 uma complementa a outra a legislação federal não poderia cumprir por completo a determinação de substituição do amianto no momento que foi ditada e a legislação estadual complementa suplementa a lei federal dentro dos limites constitucionais por essa razão e sem tomar mais tempo do meu colega que se sobrou algum para ele a Bifibra espera que seja julgada em procedentes ações contra as leis estaduais muito obrigado pela atenção obrigado doutor Oscar Cordeiro Corrêa Neto doutor Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior vossa excelência atua como amicus curia ou seja atua pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a quem conceda a palavra conceda a palavra a vossa excelência muito obrigado seu presidente eminente presidente senhora ministra demais integrantes da corte eminente representante do Ministério Público Federal falar por último cabe-me o poder da síntese e de fato só tenho a acrescentar dois aspectos que os demais colegas ao brilho das suas tentações por um lapso acabaram se esquecendo e digo exatamente primeiramente sobre o conflito de lei geral com lei específica esse egrédio plenário no âmbito da DI 927 de relatoria do eminente ministro Carlos Veloso que nos abrilhanta com a sua presença já definiu exatamente que havendo esteira por minorização não se trata de lei específica não se trata de lei geral mas sim específica é o caso portanto da lei federal em comento daí porque a lei estadual na verdade dá concretude aos postulados ao princípio da competência concorrente para que os estados possam legislar em matéria de meio ambiente a direito à saúde etc e por fim o eminente colega doutor Mauro levantou aqui um dado que é um dado relativo a quantidade de vítimas conhecidas que são apenas 2 mil de fato são 2 mil porque o Superior Tribunal de Justiça concedeu uma liminar impedindo que as empresas divulgassem os dados clínicos dos seus trabalhadores então portanto o quadro é de um quadro total de invisibilidade social das vítimas daí porque apenas em conclusão é chegada a hora de se promover um pacto social em proteção da vida pelo que o Conselho Federal dos Advogados pede então a improcedência das ações diretas se impugnando as leis estaduais muito obrigado doutor Oswaldo suspendo a sessão por 30 minutos estamos portanto agora em pleno intervalo da sessão nós tivemos como característica dessa sessão plenária a pauta de julgamentos diferenciada em relação ao tema comum neste segundo semestre do ano de 2012 que foi a ação penal 470 o tema voltará na próxima semana como dissemos inclusive no início do programa de hoje sendo que portanto nós tivemos o início da sessão com as chamadas listas da presidência são aqueles processos não é Karina que são digamos assim catalogados na própria presidência do Supremo Tribunal Federal com características como a falta de peças processuais que caracterizam até um julgamento rápido a falta de uma procuração às vezes a falta da assinatura do advogado na procuração e por aí vai por isso são julgamentos que são muito sérios eles têm de passar pelo plenário nós tivemos um trecho da primeira parte da sessão caracterizado justamente por esses julgamentos também sim, sim, claro Karina, perdão essas listas da presidência na verdade elas são caracterizadas como aqueles recursos que são destinados ao plenário mas que não passaram por o que a gente chama no direito processual civil pelos critérios de admissibilidade do recurso então a ausência de procuração, a ausência de assinatura ou mesmo a intempestividade do recurso são situações que muito comumente acontecem quando são propostos esses recursos e eles não avançam para que seja analisado o mérito porque não foram cumpridos aqueles requisitos iniciais que precisam ser atendidos de acordo com a legislação processual civil para que sejam colocados em plenário, em votação para a discussão de efetivamente o mérito não tem como exatamente então nessas listas da presidência normalmente o que se apontam são esses defeitos nessa fase que a gente chama de admissibilidade desses recursos tivemos também alguns processos como o agravo regimental no habeas corpus 113.204 diversos recursos mas o que caracterizou justamente a primeira parte da sessão em termos de destaque lembrando que nós vamos ver isso no final de semana no plenário foi primeiramente a ação direta de constitucionalidade 3059 a questão do software livre relator ministro Ares Brito, requerente Partido Democrata, Azudem e diversos interessados governador e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Associação Brasileira de Empresas de Software Associação das Empresas de Tecnologia da Informação, Software e Internet e ainda como a Micuscuri, o Instituto Brasileiro de Política e Direito da Informática e BDI Vale lembrar que esta ação já passou pelo plenário do Supremo Tribunal Federal na medida em que em 15 de abril de 2004 foi deferida uma liminar na ação direta de inconstitucionalidade 3059 nesse mesmo processo em julgamento suspendendo os efeitos da lei do Rio Grande do Sul tratando da utilização de software no Estado A lei determina a licitação, vamos ler aqui, e contratação preferencial de sistemas e de equipamentos de informática chamados programas livres cuja licença de propriedade industrial e intelectual é de acesso irrestrito e sem custos adicionais aos usuários Bom, tivemos o voto do ministro relator que já foi num sentido diferenciado Ele, lembrando, antes foi o voto, o processo passou pelo plenário em termos do julgamento da liminar Foi concedido a liminar e agora o relator, no mérito ele julgou improcedente a ação e caçou essa cautelar Mas o julgamento não acabou, logo em seguida pediu vista do processo o ministro Luiz Fux Nesse caso, Carlos, o que se alega principalmente é que a lei do Estado do Rio Grande do Sul estaria legislando sobre licitação o que, de acordo com a Constituição, seria a competência privativa da União editar normas gerais sobre licitação Na medida em que ela determina que esse software livre deve ser aquele que vai ser adquirido pela administração pública estaria, de uma certa forma, usurpando a competência da União para legislar sobre licitação Então, é nesse ponto, principalmente, que vem toda a discussão acerca dessa lei do Estado do Rio Grande do Sul Carina, e nós tivemos, na sequência, depois do pedido de vista do ministro Luiz Fux nesta ação direta de inconstitucionalidade o julgamento conjunto, desta vez, referente ao uso do amianto Aqui, no caso, inclusive, nós tivemos três ações diretas de inconstitucionalidade na realidade, que foram chamadas no plenário mas há uma expectativa relativa ao julgamento de uma terceira ação porque, pela pauta do plenário de hoje, eram três ações que o tema está sendo tratado Nós vamos ver uma reportagem, daqui a pouquinho, da Letícia Justos em relação a esse tema, antes que falemos a respeito especificamente desse julgamento que está acontecendo no plenário do Supremo Antes, uma referência ao fato de que o plenário do Senado Federal aprovou a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Teori Zavascki para uma vaga no Supremo Tribunal Federal Vamos ver na reportagem O ministro Teori Zavascki foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff no início de setembro No mesmo mês, começou a ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal A sessão foi suspensa e retomada no dia 17 de outubro Na ocasião, Teori Zavascki respondeu as perguntas sobre diversos temas Entre eles, direito adquirido, lavagem de dinheiro e evasão de divisas direito para os mais necessitados e flexibilização do direito à propriedade privada em relação ao direito à moradia Durante a sabatina, os senadores elogiaram o conhecimento jurídico do magistrado Ele vai ocupar a vaga do ministro aposentado César Peluso que deixou o Supremo no dia 31 de agosto, depois de completar 70 anos Teori Zavascki é natural de Santa Catarina Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Pela mesma instituição, tornou-se mestre e doutor em Direito Processual Civil Fez carreira na advocacia, até chegar à magistratura Em 1989, ingressou no Tribunal Regional Federal da 4ª Região onde ficou até 2003, quando tomou posse no Superior Tribunal de Justiça No STJ, integra a primeira turma, primeira sessão e a corte especial Portanto, a expectativa agora, em relação à posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal E o julgamento de destaque nessa sessão plenária, exatamente as ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a extração, industrialização, utilização e comercialização do amianto da variedade crisotila Como já foi dito, três ações estavam previstas na pauta de hoje O Plenário do Supremo deve analisar três ações diretas de inconstitucionalidade sobre o uso do amianto crisotila na indústria brasileira Duas delas foram apresentadas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria e questionam leis dos estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul que proíbem a exploração, produção e comercialização do amianto A terceira foi proposta pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho contra uma lei federal que permite o uso do produto Em agosto, durante dois dias, o Supremo realizou uma audiência pública sobre o tema a pedido do relator de uma das ações, ministro Marco Aurélio 35 especialistas foram ouvidos, entre cientistas, representantes da indústria, do governo e de entidades ligadas aos trabalhadores expostos ao amianto Foram discutidas questões como o uso seguro do produto, os riscos para a saúde pública alternativas ao amianto e os impactos econômicos das ações O debate serviu para auxiliar os ministros na elaboração dos votos Uma característica, Carina, inclusive, tem sido essa em diversos processos particularmente aqueles que envolvem questões de ordem científica, neste caso também, e também aquelas questões que envolvem a necessidade da participação da sociedade quando entram questões até éticas e religiosas como foi o caso, por exemplo, das audiências públicas relacionadas aos anencefalos Neste caso, tivemos essa audiência pública, como vimos até nas sustentações orais que caracterizaram a primeira parte da sessão Há muitas informações que são conflitantes em relação ao mal que efetivamente possa fazer a utilização deste amianto E, como vimos, três ações estavam na expectativa de julgamento Por enquanto, estamos tendo julgamento apenas de duas ações diretas de inconstitucionalidade, neste caso Uma ação em que é na relatoria do ministro Carlos Aires Brito e a outra do ministro Marco Aurélio estão sendo julgadas em conjunto Daí a gente verificar que primeiro fez-se o relatório do ministro Carlos Aires Brito depois do ministro Marco Aurélio, sucessivamente as sustentações orais de cada uma dessas ações O que está sendo discutido nessas duas ações é a proibição do uso do amianto a sua comercialização, a sua industrialização, a sua extração por parte pelos estados de São Paulo e pelo estado do Rio Grande do Sul Então, são duas leis estaduais que estão sendo discutidas no plenário acerca da proibição que esses estados fizeram em relação a esse tipo de amianto que é o chamado amianto branco A outra ação direta de inconstitucionalidade questiona a constitucionalidade de uma lei federal que, por seu turno, não proíbe a utilização do amianto branco Pelo contrário, ela regulamenta a sua utilização e proíbe, sim, outro tipo de amianto que é o amianto marrom e o amianto azul Então, no Brasil, existe uma lei de âmbito nacional que proíbe esses dois tipos de amianto a extração, comercialização do amianto marrom e do azul Do branco, não há proibição mas há, dentro dos limites da lei a forma como isso deve ser utilizado E aí, nós temos a lei do estado de São Paulo e a lei do estado do Rio Grande do Sul que proíbem Qual lei deve prevalecer? A lei do estado do Rio Grande do Sul e de São Paulo ela está mais condizente com o que diz a Constituição ou a lei de âmbito nacional, a lei federal que trata desse assunto A princípio, o ministro Carlos Aresbrito chamou essas duas ações que questionam as leis estaduais e que são proibitivas A depender do que se decidir nessas duas ações se entender que não pode haver proibição logo, a outra lei federal será considerada constitucional e assim sucessivamente Então, o que se analisa agora é se pode ou não comercializar e se pode ou não o estado legislar sobre esse assunto são várias questões sendo colocadas aqui de inconstitucionalidade Tivemos uma leitura rápida do relatório pelo ministro Carlos Aresbrito o ministro Marco Aurélio se estendeu um pouco mais porque em agosto desse ano como ele mesmo disse acabamos de ver, houve uma audiência pública justamente para que fossem colhidos argumentos mais técnicos acerca desses prejuízos tanto para a saúde, quanto para o meio ambiente e a utilização desse amianto branco agora vamos aguardar terminada essa fase das sustentações orais que eram várias vamos aguardar agora o início do voto do ministro Carlos Aresbrito em sequência o ministro Marco Aurélio e a tua colheita do voto dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal para efetivamente decidir se no Brasil pode ou não o amianto branco continuar sendo utilizado E você vai acompanhar isso ao vivo direto do plenário e a cobertura completa da sessão plenária com esses julgamentos no Jornal da Justiça 2ª edição na qual você também vai ver como vimos agora há pouco inclusive o Senado aprova a indicação do ministro do STJ Teori Zavascki para o Supremo Tribunal Federal Em Minas Gerais empresas de seguros de veículos são obrigadas pela Justiça a dar baixa imediata em automóveis que tiveram perda total e ainda no Rio de Janeiro está sendo realizado o Seminário Internacional de Direito Penal e Criminologia O evento conta com a participação de juristas da Alemanha e do Brasil e tem por objetivo manter a legislação criminal ajustadas às demandas contemporâneas da sociedade Isso é muito mais do Jornal da Justiça depois do Direito do Plenário que volta daqui a pouco você acompanha na sessão do Jornal da Justiça